A gente vai ver a mesma coisa na câmera dirigida. Sim. Ah tá, só avisando, a gente tá ao vivo, tá? Olá, estamos ao vivo, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, ainda não entrou... Ah, eu ia falar só, não faz com carinho, mas não, tô aqui. Entramos agora. Só acertar aqui. O que é isso aí? Coloca pra nós. O quê? Coloca o nome, inclusive, também, né? Coloca Royal Cup. Eu coloquei Royal Cup. Não, One Game vs Monkey Pink software. Ah, tá, tá, tá. É que era na chamada que tava. Peraí, peraí, peraí. Vamos acertar essa parte da transmissão. Calma aí. Não, a câmera tá abaixo. Tá longe. Não funciona, não é problema. Editar aqui. Royal. Royal. Copy. 1X Game. Coloca também aquele campeonato de... É, pode deixar só essa data que a gente sobe pro YouTube. Sim, sim, sim. Visualizando informações. Informações atualizadas. Cara, o meu aplicativo, ele fecha quando eu vou copiar link. Eu tenho que atualizar ele. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Ah, os caras talvez estejam criando a partida. Então, fica em contato. Tem que ver quem vai jogar, porque os caras mandaram várias pessoas no time, tá? Acho que até sete jogadores podem entrar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito jogadores. Oito jogadores. Três reservas. Eita, nois. Ah, tem que deixar um espacinho pra gente poder transmitir, senão os caras estão... Não, 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 não. Eu digo... Normalmente os caras mandam um jogador só. Mandam seis players só, mas mandaram vários. Olha! Olha a postura, alongamento, pedindo campeão. Que bonitinho! Viu, 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 viu? Vocês falaram que eu não fazia as coisas? Estou fazendo... Então, por favor, pode levantar e se alongar. Você pagou? Nossa! Ledo, ledo. Pode levantar e se alongar aqui. Deus, não te escuto. Você tá mutado no Discord. Ah, porque ele levantou e foi alongar. Isso aí. Tô velho. Tô velho? É, sei que você continuar se alongando. E agora, cadê eu? Não, agora você tem que voltar pra câmera. Você sumiu. Sim. Eu quero ver como que eu vou fazer, se alguém resgatar a flexão de braço, essas coisas. Ah, mas aí você fala que vai apagar depois da live, no final da live. É, o povo tem que assistir e eu sofrer. Não, mas eu gostei da ideia. Eu vou pagar todo dia pra você se alongar. Tá ótimo. Eu preciso mesmo, cara. Eu tô muito... Cara, ó... Eu não tô me exercitando. Eu queria começar a treinar, não. Eu vou voltar a treinar, né? Porque no ano passado, eu machuquei as costas e eu parei a estreia. Não, eu também tô precisando treinar. Eu tô muito... Muito zoadão. É, fechou a cara em mim. E agora? E agora? Não, mas eu posso correr na rua. O problema é... Ah, eu não vou correr na rua. Eu não sou rato, velho. Ah, então. Eu tô pensando nisso, mas... Mano... Foda, eu não sou rato. Vou ficar correndo na rua. É. Ah, e você viu que eu coloquei os pontinhos como brejas. Eu vi. É uma brejinha agora. Ah, brejinha. Vou pagar mais uma breja pra você. Opa. O que você quer mais? Saúde. Oh, saúde. Hidrata-se. Piscando. Cara, vamos descobrir agora. O cara perguntou se os layouts deram certo. Ah, quer ver? Ah, eu fiz... Só tem duas pessoas. Por enquanto. O cara acabou de me chamar agora. Acabou de me chamar. Opa. Manda convite pra eu. Vou mandar mensagem pro cara aqui. Tchau. 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 Mano, isso foi... Isso já é uma crítica construtiva aí. O que? É... Mas, mano... Na Royal da Cali... Os caras que tem que criar a sala, velho, é os caras da organização, mano. Por quê? Os jogadores estão perdidos? Estão criando a sala, velho. Nossa. Porque eles deixaram mudar o horário. Teve gente que mudou o horário por causa do... De jogo. Deixa eu mandar mensagem pra ele. Deixa eu mandar mensagem pra ele. Eu, dia 14. O que que é eu, dia 14? Não entendi. Quem é você, eu, dia 14? Fala aí, eu já. É o link do cara. Seja bem-vindo. Não, não. Eu também. Eu, dia 14. Foi o dia que eu nasci. Eu, dia 14 foi boa. Eu, dia 5. Então, não. É, então. É. E aí, galera. Galerinha. A gente tá só aguardando com a... Iniciar. Dá até pra fazer um podcast, assim, ó. Dá, mano. A gente tem que ir... Ó, caraca. Ninguém dos totes. Opa, quem é você? Ó, falando nisso, tá dando retorno. Ah, agora tá dando retorno. Agora tá dando retorno, cara. Droga. Acabaram de me chamar. Aí sim, rapaz. Opa, me chamaram. Me chamaram a mim. Já entrou um cara aqui ainda. Deixa eu arrumar o fone. Pô, perguntei. Tá dando retorno? Não. Aí começou a live, o cara fala. Tá dando retorno. Cara, mas começou a dar retorno? Ué, não sei. Agora sim, melhorou. Não, melhorou, lógico, né? Agora eu tô de fone. Ah, é. Convidados. Então, estamos aqui. Agora estamos na... Startup. Eu só vou acertar uma configuração aqui, rapidinho. Ó, aqui, ó. Partida da Cup e Pixiebuns. Uou. Só que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ei, caceta. Você fica. Aqui ainda não é Pixiebuns. Aqui é só o draft. O draft não. É, o draft. Caralho, eu quero acertar isso. Não. Sim, isso é o draft, né? É o lobby, na verdade. É. Client eu tenho que deixar ali no... Tamanho exato. Aí, rapaz. Gazatômico. É, isso é um problema, no tamanho exato. Yop. Voltamos. Isso tá configurado, ninguém viu. É que, na verdade... Tá configurado, ninguém viu. Você tá vendo. É. Na verdade, daria pra eu fazer o... Ter as duas telas divididas. Aí eu consigo fazer a edição em uma sem transmitir. Transmitir na outra tela. Só que, como eu sou preguiçoso pra trabalhar desse modo, eu faço de um ao vivo mesmo. É que se lasque. Mano. Mano, isso aí não vai dar certo. É isso que eu tô falando. O que que não vai dar certo? Não esse... É, é que agora você tá ao vivo, né? Estamos ao vivo. Não, não. Nesse tamanho. Quem é Belvis, mano? Oh, Belvis. Não sei quem é Belvis. Também não. Tá me chamando pra uma partida. Não, fala pro cara depois. Pera aí, qualquer coisa você me chama aí. Qualquer coisa... Não, não, não. Pode ser os caras. Ah, tá. Deixa eu ver. É, só tá eu e o inefável. Ah, são eles aqui. Pera aí. Ah, são eles? Responda o convite. Fala que o inefável tá aqui. E o cara é mestre. Não sei. Eu não consigo digitar, velho. Esse cara não deixa eu digitar. Mãe, sai da sala. Vem. Bora. Tá entrando. E agora é Straboss. Não consigo digitar no logo, velho. O chat tá bugado. Deixa eu ver. Os caras deixaram o chat fechado. Pode ser, pode ser. Pra os caras não fazerem a cordinha. Tá certo, eles. Isso, e como é que fala pra dar gol? Temos, quem que é a equipe 1? É o Belvis, Nex, Eminem. Ah, tal. Ó, a equipe 1. Aí já me matou. Vou falar pra você. Não, calma. Os caras já mudaram de nick? Não, não é que mudaram. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então. Ó, eu vou te mandar. Eu vou te mandar. Calma. Não, é que a... Calma, não se desespere. Não, eu não tô desesperado. Posso terminar de falar, cara? Não pode. Pode. Eu tô falando que a máscara que eu tô usando lá, tá on wax, do lado azul, e a monkey do lado vermelho. Que legal. E aqui, que eles estão, eles estão ao contrário. É, mas não tem como pedir pros caras mudarem de lado também. É, então. Então, galera, ó, quem estiver assistindo a live, vamos começar a partir. Pera aí que eu vou mandar mensagem. Desce aí, gatinhas. Ui. A bagulha é louca, tá ligado? O processo é lento. Porque pela ordem que o... Que o Lucas me mandou, é aquela ordem. Eles têm que jogar desse lado, entendeu? É, sim. A monkey tem que ser do lado... A one wax tem que ser na equipe 1. Do lado esquerdo. Isso, equipe 1 e o outro. E a monkey pink do lado direito. Aí eles acabam comigo, cara. Aí eles... Eu te mandei o APGG dos dois times. Sim, 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 sim. Estou com o APGG aqui, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver a... Dá pra falar, por enquanto, da... Dá pra falar da... Da monkey pink. Da monkey? É. Mas eles não estão com as contas que eles nos passaram, né? Novidade. É, 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 é. Se eles estão dizendo que são... Então, ó, tô abrindo aqui. Estou com as duas... As duas albas. Estou com a... One X. Temos o... O único que tá aqui é o Belvis e é o Diamante 2. Olha lá que tem o... Que é da... Monk. Não, da Monk então não. Eu tô aqui, ó, com a galera da... Da One X. Tem o Inefável. Que é o Top Laner. Mestre. Caraca. Cara, não é pouca coisa não. Monotrox. Monotrox não. Monotrox, né? Temos o que mais? O... The Second Chance. Dilga. Tem o Dilga. O Dilga? Cadê o Dilga? Cadê ele? É Diamante 1. É, é Diamante 1. Ele é atirador. Cara, aparentemente é suporte. Não. Ele tá jogando como atirador, mas ele tem muitas partidas de suporte. É, o suporte desse daí tá sendo... Marsura. Que também é Diamante 3. É. Mas ainda não entrou. Então vamos ver quem tá aí. Vamos pegar a galera que tá aí. Espero os caras startar, porque tem... O primeiro que, por exemplo... A... A Monk Pink mandou... Mandou o APGG e só tem um jogador com... Deixa eu ver aqui. Cadê? Monk Pink... Pá. Abrir. Redicionando... Não, tá aqui. Pra mim tá aqui, ó. The Dark Figure. Que é o mestre. Top laner. Cadê o cara lá? Deixa eu ver. Cadê o cara na partida? É isso que eu tô te falando. É verdade. Não tá aí, não. Tá. Tem o Esfirra. O Esfirra também não tá aqui. Ok. O... Narutin. Também não tá aqui. Ei, caraca. É, mano. Nate Riven. Ah, o Nate tá aqui. O mestre. Onde ela tá platina 1? Então, não. Aqui a conta dele, ele tá mestre. Essa é a conta dele. O que passaram pra gente, eu acho que deve ser de alguma Smurf. Aí os caras tá ali... Precisa de um analista pra fazer isso, cara. Porque deve ser... Olha, Robizinha. Como vás tu, menina. Sumida. Seja bem-vinda. Sumida nada. Falei com ela hoje. Ah, tá. Comigo ela não fala faz tempo. Mas... Eu tô acostumado a ser ignorado mesmo. Então, tá tudo bem. Dramático. Você não tava online. Tá, legal. Se os caras tão na ordem, como é que eles vão saber se eles podem dar gol ou não? Wow. Meu chão. Ah, não. Tem que mandar... Manda o print pro Lucas. Tem que mandar print pro Lucas. Olha. Manda o print aí, cara. Você é o cara... Você é o cara disso daí. Não, não sou eu que tenho que mandar o print pro Lucas. É os caras. É os caras. Cada capitão tem que... A gente tem que ficar enrolando aqui. Putz, peraí. Quem tá de stream online? Eu estou em stream. Estamos online. Não. Ah, eu sei, né, cara? Será que eu tomo o ban se eu mostrar meu cabeçudinho aqui assim na tela? Só o pontinho assim, ó. Quem? Eu não vejo a sua tela. Eu vejo a sua tela com delay. A minha cabeçudinho. Ah, a cabecinha dele lisa. Não tá vendo? Não, cara. É o brownzinho? É o meu brownzinho. É o meu carequinha. Mano, esse brownzinho é bom, mano. Mano, eu tô online. É isso que os caras tão me chamando pra jogar, porque eu tô online. Yeah. Então, a partida era pra ter startado? Se é que não. Não, ainda não. Já deu o horário, obviamente, mas a organização, a Royal Cup, não liberou ainda. Ah, então tá. Eles estão organizando com outros players também. Então, hein. As partidas tendem a começar... São oito partidas que vão começar junto. Ó, um dos caras aqui já falou que pode dar gol. Opa, por mim também. Pode dar gol. Vamos começar o joguinho, cara. Bora, 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 bora. Demorou. Então, galera, se vocês quiserem interagir com o chat... Ou é o meu chat que tá bugado ou ninguém tá interagindo. Deixa eu ver. Não, não tá, não. O pessoal tá aí. Tá bugado esse negócio. Cara, você liberou outros emotes, correto? Escolha um emote. Abrir selecionador de emote. Ah, agora liberou gatinho, irmão. Ah, tem o gatinho. Mas eu tenho que me... Não, peraí, 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 peraí. Agora que eu vi isso aqui. Não, quanto mais você cooperar, você vai subir de nível. Tá tirando? Tem assim, ó. Quando você é inscrito, Prime, ou inscrito do canal, No nível 1, você libera o logo do Jaguncinho, que é o que está no canto... É, mais ou menos isso. Pra cá. Eu não consigo usar o outro. Que mancada. Aí, quando você vai pro nível 2... Eu só consigo usar o Jaguncinho. Que é quando você já deu algum beat, alguma coisa, interagiu, você libera esse emoji aqui do gatinho dando joinha. Vai! Não, cadê? Não foi. Velho, não deixou de liberar, não. Ah! E aí, no nível 3, quando você já ajudou pra caramba, tal, participa, você libera o meu main, que é o Cleidinho, que manda a cervejinha. Mano, o Clebinho é bom. O Clebinho é muito bom. Então vamos lá. Estamos arrumando um problema no Discord. Putz, não tem problema. Galera, é o Belvis. O Belvis, ele é da... Monk. O Belvis é da Monk. Monk Pink. Já escutou Blackpink, cara? Não sei. Blackpink é uma banda de K-pop. Não, não ouvi. Então, eu não escuto K-pop. E eu... Eu tô ouvindo... Ah, você me mandou uma vez a música delas. Agora eu sei quem é. Sim. A minha namorada, ela já deu... É assim, a gente acha que K-pop é coisa de jovem. A minha namorada, ela já não... Não é? Velho pro caramba. Não, mas você acha que é a molecada que tá curtindo. Moleque... Meninada de 16, 17 anos que curte K-pop e tal. A minha namorada já tá com 31. A minha cunhada, mano. Minha cunhada também. Já deve ter ido quase uns 38 aí, 40. Então... E escuta K-pop. Né? Não é... Não é zoeiro, né? Não é... Pouca gente não... Não. Mano, a gente tá aguardando aí, rapaziada. O que o... O time da Monk quer arrumar o Discord aí. Que eles estão sem voz. É, eles estão com um programa que... É, sem comunicação interna. Aparentemente... Não vai funcionar. Ah, boa. Esqueci de abrir o fragmento. Nossa, uma, vi policial. Uh! Cara, vi policial. Eu gosto de jogar de vi quando eu tô na jungle. Quando... Como ninguém sabe, é... Sou top laner. Um dos piores que tem do bronze. Mas tamo aí, firme e forte. Vou meu top 1, Clebinho. Sim, falando nisso, eu não vi mais meu ranking, cara. Mas eu tava em mil e pouco. Mas para eu jogar, né? Eu parei. Tô jogando Valheim, tô jogando Left 4 Dead. Mano, hoje eu joguei duas partidas de LoL e, mano... Uma 5 horas de Valheim. Então. Não, eu joguei... Eu joguei... A única coisa que eu joguei de LoL foi uma partida do... Wide Rift sentado no vaso. Não, eu fui literalmente. Não, o Wide Rift eu joguei contra a bot. O bagulho é muito fácil, velho. Ah, contra... Enquanto meu time tava se matando, eu tava dando GG, velho. Eu falei isso pra você. Não, é. Contra... Não, contra a bot é fácil. Eu fui PVP mesmo. Player vs Player. Aí eu consegui fazer alguma coisinha ali e tal. Pá, mas... Mas aquilo que eu te mostrei. Fiquei 26 barra 2. De Garen. É. Quer dizer, Garen é roubado até no Wide Rift. Mano. Eu joguei de área. E área é difícil, mano. É difícil não, mas as skillzinhas é mó legal. É chatinho. É. Eu fui jogar de Fiora. Fiora também eu apanhei pra caramba. Eu achei divertido. Ah. Ah, não. O que eu queria é... O GP e o Kled, cara. Mas não vai ter. Ah, depende. Calma, o jogo ainda vai... O jogo ainda vai crescer, né, mano? Ah, sim, sim. E aí, galerinha que estiver assistindo a live aí, ó. Quiser... Tem o link do nosso Discord aí. Se quiser entrar pra jogar com a gente depois. Jogar qualquer jogo. Não só LOL. Pô, falar nisso, alguém... Você criou ontem? Ou coisa falou de... Ah, já criou o Left 4 Dead. Ah, criei. Criei a sala do Left 4 Dead pra gente... Mano, qual é o problema de vocês, velho? O bagulho tem uma ordem alfabética. E os cara vai e coloca fora da ordem alfabética. Não, tem a ordem do meu coração. Eu coloco... Eu priorizo o que eu acho mais importante. Tem uma ordem, o bagulho é feito em ordem alfabética. Desde o começo do jogo, os caras mudaram mesmo. Por que você jogou o Valheim lá pra baixo? Não, o Valheim tem que subir. É, vou subir, tá tudo errado. Não, então, eu tinha colocado logo depois do LOL. Ah, o LOL agora já perdeu prioridades. É, o Valheim entra em primeiro. Left 4 Dead entra ali também. Colocou o valorante pros caras? Olha os caras lá no Valorante. O Valorante tá lá embaixo. Deixa os caras lá no Valorante. Não, deixa lá. Os caras... Opa, tão mandando aí... Quem é o top de vocês? E eu estou lendo chat. Dos times ao vivo. Mano, chat? Eu não tô vendo chat. Não, tá aparecendo o chat aqui do... Do LOL pra mim. Boa noite. Mano, então é a minha máquina que tá bugada, velho. Porque eu não tenho chat. É isso que eu tô falando. Não, eu tenho. Eu tô vendo aqui. Boa noite, boa noite. É você que é o Wixside, igual eu. Ih, caralho. Ih, caralho. Fofoca, fofoca. Beba água. Ah, não. Os caras já estão... Mas eu tô bebendo água. Eu tô bebendo água, minha filha. Tá aqui, ó. Minha aguinha. Mano, agora você tem que começar a contar aí quantos litros de água você vai beber, quantas horas de alongamento você vai fazer. É, então... Eu tenho a flexão de braço também. Eu ia colocar o abdominal, mas eu desisti. Bora, um x1, Robozinho. Só terminar o torneio aqui, a gente vai. Um x1, lixo. Bora. Se você quiser, você ainda pode escolher que campeão eu vou perder. Quem morrer primeiro ganha. Eu vou perder. Quem morrer primeiro ganha. Tá, eu vou de Iaçu. Mais um minuto. Eu vou de Iaçu, ganhei. Nossa. Na verdade, eu tô voltando. Mano, 10 minutos já. É, já. O cara tá me salvo? O quê? Olhanco, mano. Eu tô voltando a jogar de Iaçu. Eu jogava bem de Iaçu. Jogava. Mas cada vez... Se eu for de Iaçu, eu vou morrer fácil mesmo. Não sei. Quando você pica Iaçu, parece que acontece alguma coisa aqui na... Perpente. Sabe, aqui, ó. Quando você sabe jogar, não acontece nada. Sabe nessa região aqui? Não, mas eu acho que na maioria das pessoas acontece isso. Algo nessa região acontece que fica dormente, a pessoa desliga. Só se for, não é possível. O Alcage é testemunha da minha Kali. É fraquinha? Um pouco. Tocou. Aí sim. Por que só com a Alcage? Não tem de tudo. Pocou assim. Ela falou que ela tá com o Jin E o Jin lá Ai peraí Perdi o headset Tô sabendo Quer saber? Não, ela tá bebendo Falei pra ela pra gente sair todo mundo pra beber Não, não vou E agora ela tá bebendo Certo? Você odeia a Jin? Nem chamou, eu bani ela Cadê? Vou banir Se você não banir eu vou abrir o Moderate aqui Olha lá, ela não tá bebendo Ah, entendi Ela tá guardando Vamos saber até quanto tempo Sabe o que a gente tem que fazer? Tem que depois que acabar a pandemia aí Todo mundo vacinado, bonitinho Tal, tal, tal A gente ia marcar um rolê lá em São Paulo Juntar a galera do headset A galera de São Paulo A gente tinha que marcar era um sítio Alugar um sítio, passar três dias Todo mundo bebendo Aí eu vou Fechou, pra mim Tá ótimo Mano, se chamar o Moro Ele agita o rolê também Ah, o Moro Ele não faz tão parte assim do Zez Do Zez Não do Zez Não, eu queria pegar a galera do canal Nossa, cara, olha Opa, começou Aê, dera start no jogo Vamos lá, vamos pros piques e bans Ah, tem que encaixar, cara Camille, cabeça de quiosque Como é que é? Agora encaixou, né A gente colocou os caras na ordem certa Opa, um salve Um salve Camille Camille, cabeça de quiosque Vamos ver Vamos ver Quem começou foi o Alex Banino Baniro O Alistouro O melhor suporte que tem, cara Depende É, agora é o Monk Vamos ver agora o jogo Cara, que que o Nex vai banir, cara? Mano, começa que os jogadores realmente não foram os inscritos Nossa senhora Uma Eguinha Pocotó foi embora Já Elvis, cara Mano, ele tinha que fazer a dancinha, não o TF Olha É verdade, cara Ele tinha que fazer a dancinha do Alcântino Style Cara, um Ecarim fidado acaba com o jogo, cara É um engage do inferno É, a gente não fez scout desses jogadores pra saber o que eles jogam, mas Sim Talvez os times tenham feito, né A One X baniu agora o trechão O melhor sup Colocando suporte Não é? Não, mas é, cara Por incrível que pareça Aí, ó Serafine Por incrível que pareça O suporte me carrega, cara Não adianta É, ninguém falar isso Não, pra quê? Quando eu jogo de suporte Todo mundo diz que carregou É que o elo que você tá, cara Os cara falam assim, ó, eu matei 15 Ganhei, eu carreguei Mano, kill não ganha jogo Já falei Não, kill não Que ganha jogo é objetivo Isso que o povo não entende, cara Pobrezinho Olha, uma Fiora Pobrezinho Cara, a Fiora pra mim é um dos campeões mais broke que tem principalmente por causa do repostar dela O W Aquela countera tudo, cara É Se o cara souber jogar e esquivar Não, se o cara souber, cara Nem fiora Mano, bans completamente Aleatórios, né? Não, aleatório nada, olha só A Tristana A Monk baneu a Tristana A Tristana é o hipercare que no patch atual Tá forte Tá carregando, tá levando torre, tudo bem Mas é o que eu tô falando, ninguém baneu nada Do patch Opa, valeu aí, rapaz Oi, robôzinho E aí Já temos uma camílio O que será essa camílio? Uma camílio top, hein? É, certeza, né? Eu ia falar Não, cara, dá pra fazer uma camílio mid Quem nunca fez uma camílio mid Ou uma camílio jungle, cara Sim, eu joguei muito de camílio jungle Mas quando ela saiu Cara, o Uma caixa Que nem, ó, os caras deixaram passar a caixa Ninguém baneu a caixa Qual é o first pick? Caixa Caixa é Caixa é levado É, mas... É isso que eu tô falando Ninguém baneu nada com nada no patch Mas aí que tá Ô, eu tenho que startar aqui, rapaz Calma aí Eu esqueci desse pequeno detalhe Iniciar o palpite Tá zerado Tem uns picks aqui Ah, boa É, rapaz Agora sim Se você quiser Se você estiver apostando pra OX O OX Gaming Pode votar aí Se você estiver apostando pro MonkPink Porra, mas ninguém tem cervejinha O quê? Ó, eu não consigo apostar Ninguém tem cervejinha pra apostar Ah não, tem que apostar, né? Tem que apostar Você tem que escolher um dos dois A robôzinha aqui Eu não vou marcar aqui A gente... Vamos voltar lá Opa Aí Olha só Temos um vôlei urso Opa Valeu aí a inscrição, amigo Inscrição não Segui a gente, né? Seja bem-vindo, hein? Peraí que eu tenho que ficar mudando a tela toda hora aqui Opa, valeu aí Então, bora lá, bora lá Vamos voltar aqui Vamos voltar Foco, foco, foco Uma Kaiça contra uma Shaia na botlane Isso a gente já definiu O que será? Uma Hell? Hell, suporte Ó O ban que apareceu agora Do Thresh O Thresh é o counter da Hell Ok Aí baniu Tá, beleza Mas eu ainda não entendi o Alistar Eu tô procurando Gagas e Volebir Não, o Alistar foi o ban, cara Mas o que eu tô... Sim, cara O Galio agora veio como ban A minha dúvida é o seguinte Quem é jungle? Quem é top? Da... Da Monk Pink É o Volebir top? Pode ser Vole ou Gagas É, o Vole top e Gagas jungle É? Então Opa, valeu irmãozinho É nóis É legal que o timozinho Tá aparecendo atrás o... O timozinho lá Ih, vamos lá, vamos lá Olha, e como é que a gente Starta o palpite, Gus? Eu já startei o palpite Vai levar 30 minutos aí Tá, e como é que a gente vota? Ué, aparece aí pra eles votarem Gol Monkis É isso aí, rapaz Gol Monkis Game X Vamos ver Quem vai vencer Quem vai... Essa é só a primeira também Quem vai ser Não, é só o primeiro dia do campeonato Ainda só Ainda não Ainda é fase de grupo Não, é fase de pontos corridos Sim Ó, mas aí, ó Vamos lá, vamos voltar Recapitulando aqui Temos Da One Wex Baneiro Akali E o Caçadinho Dois midlane É que Akali pode jogar no top E do outro lado Caraca, uma Oriana Oriana mid Certeza, controle de grupo ali Oriana, Vole, Gragas Tem um controle muito grande Vai ser apelão mesmo E o maior de todos Cara, eu lembro quando eu jogava Competitivo de Street Fighter, cara Eu era... Jogava de Ryu e Zangief A resposta veio Velcosmo e Indigma Velcosmo, Range Cara lá do fundo do baú Mais Oriana Tem mais controle de grupo Do que o Velcosmo Sim, na TF Ela vai ser mais útil Coraçãozinho É que eu tô sem a Khan aqui Mas, cara, Olaf Tem que mandar um coraçãozinho Né, meio Olaf Nossa, Olaf Delícia de campeonato Ah, carai Só porque eu falei Não pode elogiar Ah, foi Olaf Ah, veio, veio, não Veio o Olaf Olafão, lindo, cara E agora vamos ver Quem que tá faltando O que que tá faltando ali É o top laner? Não, é o... Suporte Quem será o suporte? Suporte, vai aparecer agora Alguém que pica um Terea Hell A não ser o teste Bom Colocar o óculos Pra ver a pica do cara Você tá ligado Que você acabou de tomar um ban No YouTube, né? Eu? Por quê? Ah, por causa da... É, esse vídeo não vai subir Hum Eu nem falei... Nem falei direito Uma Karma Sup Vai virar uma Karma Massou? Então vai ser a bot lane de Pok, cara E Pok Hard É... Esse joguinho aí vai... Vai ser interessante Ah, MD1 Vai ser Camille contra Volivir É É melhor de um É um jogo só É, um jogo só? Poxa Que chato Então vamos lá Enquanto carrega aqui Vamos voltar pra nossa Khan Vai ser um... Vai ser um jogo só Vai... Os jogos de... De finais Aí sim Vão ser MD3 Aí sim Então estamos de volta Vamos esperar carregar a partida aqui Porque tem um... Mas eu não sei quem é Vai tomar um ban agora Por quê? Ah, tá Pode dar o ban Tchau, amiguinho Vai tomar o ban agora Falou, amiguinho É isso aí, cara Aqui é... A gente... Mesmo zoando bastante A gente tenta ser... Família Eu tô só virando pro modo... Querendo ou não Tem muita molecada que joga LOL também Muito menor de idade Então a gente tenta moderar as coisas A gente fala as neiras Mas tenta manter a censura E certas coisas aqui no chat Não é bacana, cara Mano Eu vou ter que puxar pra tela Ah, então Agora... É muito pequeno A gente só tem que aguardar um tempo De carregar aqui a partida Que é o... Eles têm 3 minutos Oh, amanhã Você vai tomar um ban aí De 10 minutos É isso aí E vamos lá Vamos aguardar E aí O que você acha, cara? OnX Cara, pelo... Monk Pelo... Elo Pelo Elo Beleza? A One X tem Elo maior Tem jogadores aí até mestre Mas... Pelo Elo Mas Elo... Mas Elo você tá ligado, né? A Elo não quer dizer... Ela não quer dizer nada O cara joga bem? Joga bem Mas é aquilo que eu tava discutindo lá Que o... MMR Do... É baseado no de xadrez Já te contei essa história? Sim, mas não é mais, né? Eles tentaram mudar Mas não é mais Não é aquele mesmo esqueminha De você entrar com 1.200 1.600 pontos Não E aí você vai enfrentando Aí você vai ganhando Não, porque, cara No grupo lá do... Porque se fosse assim Sabe qual é o pior erro disso? O pior erro disso É que no xadrez é um x1 É, então É isso que eu ia dizer Porque, cara Os jogadores em volta Que vai interferir, cara Exato Por isso que eles estão tentando mudar O único jogo hoje Que não mostra MMR É o Lover É, então Por causa disso Cara Só pela voz Parece tão novo Não que você seja Mas não imaginava Você de barba Viu? Você Tá na hora de raspar Essa barba, então Mano Eu tava conversando Com meu pai Esses dias O pecado da vaidade Eu não tenho, mano Eu não fico olhando Me olhando no espelho De vez em quando Eu tenho que parar E olhar Que historinha Então, vamos lá Voltando à discussão Cara, a melhor coisa Que seria O sistema de elo Do LoL Na minha opinião Que não vai porra nenhuma Mas vamos lá Cara, seria ele fazer Uma avaliação Individual do jogador Perante a partida Tá ligado? Sim Aí funcionaria Não, funcionaria Tipo assim Ah, pô Perdi a partida Perdeu Mas porra Você guardou Você teve kill Você teve participação Você teve um farm decente Isso serviria de pontuação Cara Aham Aham Aí mesmo que você perdesse Você ganharia Porque seu MMR tá alto Aí seria justo Aí você ia acabar com o problema De cair no time troll Que fica, cara Banido Ou o cara Morreu duas vezes na lane Por causa de gank E falando Ia matar as Smurf Ia matar as Smurf Porque o cara vem Joga Carrega a partida Na partida seguinte Ele já tá com o cara Tudo igual Então Ó, vamos pular Tá abrindo o joguinho aqui Tá, tá carregando a partida Vamos lá Camille M7 Olaf não tem maestria alguma Velcos M5 Cha M4 E Hel sem maestria Já no time adversário Volibir sem maestria Gragas M4 Oriana M7 Kays M7 E Karma M5 Mano Os times tão fortes Dos dois lados, hein Gus É, então Não é esse Não é essa tela, amigo Que tela? Que tela? Calma aí O que que tá entrando O valor da inscrição Os parados A tela da live tá errada Não, eu tava Acertando a configuração Aqui É que como a última transmissão Foi do valorante Ele tava associado Ao valorante Entendi Eu vou pegar mais uma aguinha Rapidinho, gente Enquanto carrega aqui Ah, cara Realmente o sistema Do cliente da Riot Tá bem ruim, mano Essa última atualização Aí tá bugando A minha máquina federal Cara A partida vai iniciar Cara Falando Falou tudo sobre o client Cara O cliente do LoL Tá Quase mais triste do mundo Cara Porque assim Tá ruim, realmente Cara Eu nunca tive Tipo Eu nunca tive problema Do client Opa Como é só, rapá Onde vai dar a escraquilo Hello, Gus Câmera dirigida 13 segundos 15, 16, 17 Câmera dirigida Tá aqui Mostrar 20 segundos 21 Pontoação Temporizador de objetiva Os dois times Começaram a abrir em leque Pra não ter inveja Aparentemente Ninguém vai querer invadir Vamos pôr aqui Top, top Quem que é o top Gragas top Legal Volibear Não, Gragas top Hein Volibear jungle Volibear jungle Volibear jungle Volibear jungle Volibear jungle Oriana contra Velkos Ih, caraca Começou Hum Olha que bonito A Camille Camille e o Olaf Atrás do gordão E tá batendo E bateu Hum É, só Só bateram pra tirar da nele É Só atiraram da nele ali Não teve nem invasão de nenhum dos lados E o Gragas deu B Volibear já Deu B, deu B Tive que correr É, deu B mas não gastou nada É, ninguém gastou nada ali Foi só Hum Então Voli ali pelo Red É E o Olaf Começou já invadindo Invadindo não Começou pelo Blue dele mesmo Nem pode adiantar prioridade Porque tem invadido É muito amor pelo Ryo Né cara Mas não pode Não pode ser tão egocêntrico assim não A gente tem que mostrar os outros jogadores A família deles tá aí também Ó Inefável Aperta o U pra tirar o Player Goss O U É Pera que sem querer eu deixei Câmera dirigida Vamos a Cara, essa botlane vai ser Ó Ó Engage da Hell Cara Não serviu de nada Mas tá bom Então o Engage da Hell é forte Só que Se ela entrar Com a Karma Se a Karma estiver bem posicionada A Hell não sai A Hell não sai não Mano, os Jungle fazendo nada Né Mesma coisa Não, é farm Os dois fizeram o Blue Blue Lobo E foram pro Red Não, mas Cara Mas é isso daí Ó Cara Jungle Tanto o Volibear Quanto o Olaf O melhor momento pra gank deles é level 3 Querendo ou não É Só que os dois já estão level 3 E foram pra galinha Então, mas vamos lá Olha só Falou Karma é um super foda A Karma Ela é muito boa Quando o ADC Tem sinergia com o cara Quando os caras não tem sinergia Não há Karma que faça milagre Cara Não, o problema não é isso O problema que eu tô falando O que eu falei é da Hell A Hell entra E a única forma de parar ela É com o Trash Se ela Se ela entrar hoje Com a Karma A Karma Se ela não tomar o engage da Hell Ela vai parar a Hell depois Assim Ó o Olaf O Sol guardou e saiu Cara Sabe uma coisa que eu sinto falta? Eu sinto falta da antiga manopla glacial Que é o que eu fazia a Karma tank Que é o que eu fazia a Karma tank É, ainda tem manopla Mas não é glacial Não, não é glacial E ela virou item pra tank Mas eu gostava da antiga manopla Ó É bonitinho esse O mid lane aí Tá Farming simulator Mas tá aí Ó Os dois estão só farmando Mano O Velcro está farmando melhor Ó A Camille tentou dar um engagezinho No No Gragas ali Tá ganhando na lane Tá ganhando no farm Cara Mas Sincero O Gragas É um beberrão De mana Cara Sim Ixi Ó lá Ó a mana dele Perto da mana da Camille É porque O que que acontece Basicamente o Gragas Tá precisando farmar na mana É Não, mas basicamente É o seguinte Ó o Bully no bote Ih, ó o Gank Que lindo Flash da Jaya Focando a Jaya Chegou o Gank Exalte Gastou o Curar Deu aquele stunzinho Básico Tá ótimo E ela gastou flash Gastou flash Gastou tudo Gastou flash E tá sem nada Então isso aí É um convite Pra voltar depois E a Karma só Não, nem foi embora Não, não foi embora Gastou tudo A Karma gastou exato Olha lá Meia vida Nossa, até eu Puxa, Kaisa Puxa Foi, flechou pra pegar Vai, o Bully entrolou Vai morrer A morte do first bug Velcro chegou no TP Ah meu Deus Oriana matou Mas ó Já todo mundo foi embora Foi um dive Demorado ali Nossa senhora, deu bom Deu bom Camille apareceu Deu bom Deu bom Cara O TP do Velcro Também salvou O TP também Da Oriana Ela desceu no TP Só que E conseguiu matar A Jaya Sim Isso aí que ficou bom Não, o Gragas Mas É Jogaram Jogaram o que joga Só jogaram bem Cara Foi tipo Forçaram Não O dive podia ser melhor Cara O dive na verdade Demorou Se tivesse vindo Todo mundo junto Antes Eles matavam os dois E saiam os quatro vivos A diferença é que A One X acabou ganhando Vantagem aí Né É É Não, eles marcaram Três pontos Né É, mas Querendo ou não Eles perderam muito tempo Ali É Foi meio torto A One X Ela teve a resposta Muito rápido Cara Sim Eles responderam Muito rápido É Não Sim E os palpites O palpite Inclusive Tá dando O One X Então O dive foi bem torto Porque cara Ainda deu o FB Para a Chaya Mas tipo No fim Eles conseguiram Marcaram três pontos Em cima Não Foi para o vôlei A Chaya saiu A hora que o vôlei Passou por ela Ela puxou as penas Embaixo da torre Não, não Mas o FB foi para o vôlei O fb foi para a Chaya Não Foi do vôlei O vôlei morreu Foi para a Chaya É Ó A Hell saiu A Chaya não sai Ih, caraca Ah, flash da Hell Olaf respondeu Esse Deu um counter gun Passou as peninhas Eu só teve aí É, o Olaf conseguiu Responder bem Ih, carai Já foi a Oriana A Chaya desse deu Ué Já deu ruim A rotação desse top Está muito melhor Do que do Da Monk Cara Ó, o vôlei Na posição errada Ali Mano, a Chaya gasta Muito rápido As penas Ela puxa rápido demais Sim Ih, carai Vai dar ruim Para a Hell Mas cara Não adianta Vai morrer o suporte Ah, mas aí Entregou a kill, né É Você vai se matar Para pegar aqui Um em cima do suporte É, não Aí, pelo amor de Deus É Olha lá A Camille gancou Não Drag para os caras A Camille gancou Voltou Opa Está ganhando a troca Porque ela ganha a troca Se ela continuar Ela ganha a troca É que ela acabou De gastar passiva aí Se ela recuperar a passiva Ela ganha Não Mas voltando na kill Do ADC lá Pelo amor de Deus O ADC foi Garantiu a kill Legal Matou a Hell Morreu Perdeu o tag Na lane E não E ainda perderam o drag Cara Olha É uma É uma matemática fácil Tá ligado Ah, eu vou lá Para pegar 300 300 de ouro Para o meu time Beleza Peguei Só que eu acabei entregando 300 de ouro Para o time adversário Onde foi a vantagem nisso Para quem matou Inclusive Foi o ADC É Então eu morri Matando suporte Dei dinheiro Para o ADC inimigo Sem Sem problema Ó, valeu É nois Não, relaxa mano É a gente Foi o que eu te falei A gente deu um banho De 10 minutos Não te banhei para sempre A gente tem um monte de gente Que assiste Nossa senhora Ó, gastou a ult Oriana ali Mas não Não deu nada Foi uma ult Precoce No mesmo tempo O Vel'Koz Devolveu Um pouco de dano Ali Vamos ver se ele continua Ah, continuou Ele está com Cara, ele está com Mana Ixi Está uma delicinha Cara Ó Controle de visão Do time da One X Está na bot lane Garantiram a visão Para o drag E a visão do arauto No heal ali É da Da moto Ih, cara Vamos ver Que cada um ali Vai priorizar Então Cara Cara, esse Gragas Está meio Medroso Não sei Mano, ele já Tomou pau Ele foi duas vezes Para cima e apanhou E é o Gragas Ele tem sustento Além de passar Olha o item Do Gragas Ele está fazendo Gota Cara Ih Quase encaixou A heal Quase encaixou Ele está fazendo Gragas A AP Verdade Nossa, esses ult Quebrou Quebrou a Shaya Teve que ultar Para sair Ultou para sair Mano Essa Shaya Está emocionada Não, mas não foi emocionada Não É que usaram Exhaust nela Cara Mano Mas aí que está Ela ulta Ela tem que ultar Bater Depois puxar as penas Só vai Hel Puxou as penas Depois ultou Ih, cara Já foi a karma Ela tem dano Agora é só bater Na torre Na bot lane Aqui no top Está aquela Farm Simulator Gostoso De top lane É, olha Os dois Jungle no top Eles estão De olho Naquele arauto Isso sim Rapaz É Só que Lembra que eu falei O controle de visão Ainda é É da Monk Ela fez essas duas rotações Ela ultou a mid Para gastar Ela gastou a ult Mas elas mataram a Ariana Então ela está Com um kill Na frente E um assist Opa Valeu Olha a entrada Olha a entrada Na Hel E a Camille Falando da Camille Ela aí De novo Esse Gouter Gank Delicioso Levou ainda A Hel Chegou no segundo Exato A Hel E a Camille Eu estava falando Bem dela O que ela faz Ela surge de novo Surgiu do nada Não dá nem para ver Ela tem uma movimentação Na jungle Muito grande Para poder rotacionar Sim Então o roaming dela É muito bom Não Ela está Cara Está uma delícia É isso que eu estava falando A vantagem é que ela está na lane Porque o que acontece Além de ela fazer Toda essa rotação Que o Gragas Não está acompanhando O farm dela Está maior do que o do Gragas Ela está 98 Está maior do que o do Gragas Exato Está 20 a mais É Acabou de passar Ela consegue puxar Ela está puxando Passou 102 de farm Já Então E cara Ela está um level Um level na frente É que aí que está Esse Gragas Ele está É por causa das kills O Vole é amigo Do Rio Então Cara Não Não era A gente nunca pode pensar Que o jogo está Está 7 a 2 É GG O jogo nunca está ganho Não Não é assim também E cara Eu já ganhei muita partida Que estava perdido Olha que lindo Que lindo Eu estou bem Aí Já foi a carça Falei mal da Chaya Falei mal da Chaya Você viu o que ela fez agora Ela lutou Flechou para se posicionar E Gastou as penas Aí ela jogou muito É Ela jogou muito Entendeu Ela agora Ela jogou o correto Ela lutou Fazendo o certo Ela flechou ainda Para garantir o posicionamento Cara É que não pode esquecer também Que o único escape da Chaya Também É a ult dela É a ult Exato Olha a Camille Olha a Camille Olha a Camille Bate Cara Não adianta Mesmo com o Gragas Fazendo Ah Ele tem sustain Na passiva Não sei o que Está apanhando Ah Pegou E já foi o ursinho Ted Beer Foi para a vala De novo Foi de base E já vai perder mais um drag E o dragão está up Está lá Quem está lá No drag Ih cara Espera O que aconteceu Foi um flash aquilo Eu não entendi Cara Eu acho que a Camille Flechou sim Ah então Deu Mas foi meio bugado Não foi Flash Não Vai morrer Se atacar o Carvalho Ele vai morrer Olha Cara O que Ah mano Ela ainda não tomou Não Cara Se o cara manja De jogar com a Camille É aquele que Você dá o primeiro hit Dá um daninho extra Depois dá aquele hit Dano verdadeiro E depois dá o próximo É Não Ela dá dois hits só Só que você tem que esperar carregar Ela acertou o time Ela dá o primeiro E depois dá o segundo Com o dano verdadeiro É o segundo Com o dano verdadeiro Foi isso daí Que ela fez naquele dive É O Velcro sempre tem Tem punch na lane Mesmo ele saindo Também Ele tem punch na lane E torre Então Os caras estão rotacionando E andando melhor Olha O Sport patrocina É isso aí mesmo Camille Gode Não Camille Gode Camille Broken Aí quando Pega um cara Que sabe jogar De Camille É Is Broken Gode E agora entramos Pro mid lane Vamos ver o que vai acontecer Então Agora Agora a partida Tá ficando interessante Porque está Onze a dois E temos Sete mil Quase oito mil De ouro Na frente A One X Tá Não quero dizer Que está ganhando Mas está Ganhando Caraca Se o cara não sabe Jogar de Camille Porque dava Para ele fazer Mais estrada Não estamos dizendo Que já acabou Que todo jogo Pode ser virado Sim Mas Já está bem Caminhado 11 a dois Boa Riozão Decepção Cara Não decepciona Nós não Cara Tem a torcida Aqui assistindo Olha a postura Opa Olha a postura Vocês nem estão Vendo a minha Vocês nem sabem Que eu estou Que nem um Corcunda De Notre Dame Aqui tudo curvado Retorcido Estou me arrumando Também Foi na hora Certo É porque Eu tenho que Ficar aqui A One X Vai ganhar Cara A One X Está na frente Está a 11 A 2 Até o momento Eles rotacionaram Muito bem Abriram o bot Abriram o mid Já Top lane Está praticamente Caindo A Camille Já rotacionou Para o bot Aí gente Está querendo ter festa No mid Olha lá Olha lá Todo mundo Na moita Todo mundo Esperando ali A Camille Está subindo Chegou Engajou no voo Olha o dano Olha o dano Olha o dano Que ela deu no voo E já era Camille Trouxe o bolo Nossa senhora É Essas TFs Na jungle Ixi cara Está todo mundo Entrado Sem contar A Shai já está Muito forte Ela está 6 1 Cara 2 drag 2 torres E vai a Hell Cara É a Hell A Hell Está segurando Mano Boa A Shai Acreditou Vai morrer agora Nossa Neutralizado Opa Agora Chegou Agora Chegou esse Gragas Agora chegou O Gragas Que eu estava falando Eu falei Esse cara Está se preparando Para o late game E está indo Não pode jogar Não pode elogiar Mas nada Nada O Gragas Ganhou 1250 De gold Agora Estava bem atrás Voltou para o game Voltou para o game Pegou um neutralizado Ali Mas olha lá A terceira torre Indo embora A terceira torre Está indo A rotação É Temos 17 minutos Indo para 18 minutos E 16 Kill Para um X 9K 9K De gold Na frente Vai cair Talvez O mid lane Não vai segurar Cara O Rio É Humildão Cara Porra Só vai ter Um game Por dia Kairi São 8 partidas Do campeonato Por dia Mas a gente Vai transmitir Uma partida Só É porque Também tem Limitação No nosso canal Cara Que É O Graga É Não A gente faz live Todo dia De LoL De Valheim De Left 4 Dead Valorant De tudo De tudo que eu tiver com vontade de jogar Resumindo É Olha lá Olha lá E Camille Eu acho que o Graga salvou a Camille Não sei Não salvou Não salvou não Volta Volta o Ezinho da Camille Ah não Ela não fez isso Ela ficou Ela ficou Ela tá com fome Olha lá Ih caramba Mano Elas vão matar A Kairi Isso ainda Olha isso A Camille Tá pra fazer Edu Com a Campeã nova A Game Pode crer Alguém pegou a referência Drag free Pra Alex 10k de gold Na frente O jogo já tá bem encaminhado Tá Tá bem encaminhado Mas eu tenho esperança Esperança é a última que morre Suportes ali naquelas brigas intermináveis De wards Olha que delícia Se eu tinha uma Red Ah Pink Demora né Cara eu odeio Jogar de graves E aparece uma pink Pra eu tirar Cara Nossa que ódio Que eu fico Porque é dois tiros É Dois tiros Aí recarrega Aí dois tiros De novo O Alex voltou Tirou bastante visão Ali Mas passou em cima De um monte De wards Ainda ali Teve ping De wards Que tem visão É isso aí Pink sobre pink Só não tô entendendo Cara Mas eu só não entendi Por que que Os caras tão brigando Tanto ali Pelas wards Sendo que o objetivo Agora é o battle Não sim sim O objetivo Tomou o ult Da Oriana Nossa Oriana e Vole gastaram o ult Saiu? Não saiu Ah Foi smitada Não Morreu no smite É ué Mas o Vole e a Oriana Gastaram o ult Ali A Cavine já tá Segurando bastante coisa E aí Bruno Belezinha cara Então se demorar Muito essa partida Aqui não sei Mais tarde Provavelmente Nossa O gordinho já Sucumbiu ali Ah só Só aproveitando Que você tá aí Bruno A gente te chamou Mas cara Olha as mensagens Que a gente te manda Rapaz Era pra você Tá aqui com a gente Era pra tá na rã Abriram o arauto Ali Levou a T3 Já caiu a T3 Eu acho que esse inibidor Já era Já caiu Já caiu Já é Já é Saíram bem Nossa Você viu o Velcose Ali no Vole mano Então É eu de Vole e Urso Já era uma carça É a mesma coisa Que é a garantia Ah que delícia Vai Olaf Vai Olaf Tchau Sumiu Sumiu Olaf é isso Cara Ele vai morrer É Também não dá pra fazer milagre Mas cara Que que adianta Troca o 1 por 3 É Esse Morreu o time todo Foi esse Oh não Não esqueço não Finalizando aqui a live A gente vai fazer um x1 Live Cara Mano até Olaf Matou ali Ah não tem FF campeonato Mas deveria Que isso Pode ter Mas cara Isso aqui não é campeonato do bronze Não Cara Não mas Poder pode Os caras só Tentam até o final Aí é o famoso 1x1 Lixo Hum Aí os caras mandam Django Diff É nada Mano Os caras rotacionaram bem Jogaram bem Juntos Aquele primeiro Primeiro Dive lá Que eles tentaram A 1x Respondeu muito rápido Não Foi muito rápido Muito rápido Cara Teve resposta do top Teve resposta do mid Cara Tava o Django lá Trouxe O fardo de cerveja Foi aquela festa Cara Ih caramba Camille Melhor você correr Correu O que que adianta Mandaram 1x1 Mais 1x1 Lixo Então eu Eu sou o próximo Eu sou o próximo Então vai ser Live de 1x1 O ouro é mais maleável Que vidro E aí Kitaka Ó Essa Camille Tá jogando Como top laner Você tem que puxar Mesmo Forçar Vim os caras Em cima de você Enquanto o time Rotaciona do outro lado Gostaria de cair E ela tem escape Muito forte É Não Eu gostaria Que os caras soubessem isso É Eu gostaria que meu time Soubesse disso Porque cara Eu sou top laner Eu faço isso E meu time não 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 Ó A Camille puxando Com o TP Pode vir quem quiser O x1 Você não é bobo Nem nada E vai de GP no x1 Cara Aí que tá O problema de de GP no x1 Que o GP ele é só bom late game E um x1 Você tem que pegar campeão De early game Cara Ó Baron da Da 1x Já rotacionaram Pro drag Cara Os caras Tão em dia Não Os caras Tão em dia Olha lá Quarto drag Pô Olha que delicinha 25 minutos E a partida Não vai durar Mais 10 minutos Não Pegou a alminha Cara Tá Olha lá Já DGG Já Baron Alma Inibidor Open Que é Quer Quer mais alguma coisa Na receita da vitória Ou Olha lá O engage Da real Da real Já entrou Mas a real Entra sozinho Toma a última Não comecei nada Irmão Vai Tancou Matou Levou Ih carai Ixi Ih Foi pro GG Foi pro GG Vai ser um ace Um triple kill Da Kai'Sa Lindo Triple kill Lindo Mas foi o ace 5 por 3 Sobrou 2 Mano Kill não ganha jogo Não E é GG Dá um ex Cara GG Dá um ex Quem torceu Pra um ex Parabéns Cara Mas Jogaço 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 Foi um jogo Bom Foi um bom jogo A um ex Ganhou ali Com Com folga Rapidinho Desde o começo Rapidinho Um minutinho Continua falando aí Com a galera Não Eu vou virar Eu tô esperando Virar a tela do jogo Pra ver as estatísticas Tô carregando aqui Vamos ver Qual foi o gráfico De dano Da galera É Camille Ficou 8 1 10 O Velocos Ficou 10 0 11 E Ia achar É 8 4 12 Carregaram o game 32 A 10 Vamos ver O que os suportes Fizeram de diferente Placar de Mano Placar de visão Da Hell 73 36 Wards Posicionadas 12 Destruídas E 10 Sentinelas De controle Já Suporte inimigo Placar de visão De 43 24 24 24 Wards Posicionadas 6 Destruídas E 10 Wards De controle Dano de ataque Os meus gráficos Deu 20 mil Deu 20 mil De dano Habilita os gráficos De ataque 20 mil De dano Da Camille Contra 9 mil De dano Do Gragas Depende Peraí Deixa eu só Esconder aqui A máscara Calma Rapidinho Tá aqui Vamos ver Os gráficos Detalhes Avançados Camille Carregou O joguinho Velcocos Carregaram O joguinho Caceta, menino Quem mais deu dano lá Foi a Kaiça com 11.900 Contra 20.000 de dano Da Camille Da MonkX Sim, não A Kaiça lá 11.000 Mas da One X Não é MonkX Está misturando os nomes A One X e a Monk Pink Isso A One X Carregou um gráfico de ouro Também na frente Eles jogaram bem Foi uma boa partida Dos dois lados Porém quase 15.000 de gold Na frente A One X Foi uma linda partida Vamos voltar aqui para a gente Voltei Olha nós aqui Cara que Assim Foi tensa Foi, pra Monk Foi tensa Cara Mas É isso aí, cara Escolha as cegas Tá bom Ah, Robozinha Cadê você online? Ah, então Agora Então galera Que tiver aí por causa da partida Quinta-feira Vai ter mais dois X É, quinta-feira tem outro jogo Quinta-feira vai ter outro jogo E aí a gente vai fazer Essa mesma Patifaria aí Sejam sempre bem-vindos E agora Vamos para aquele X1 Cadê a Robozinha? Olha a postura De novo Tô olhando a postura Deixa eu voltar aqui De novo? É, ué Tá bom Eu olho Então Calma aí Tem como você checar aí Quem que vai ser quinta-feira? Ah Não sei Tem que convidar Perguntar pro Lucas Confirma com o Lucas Que a gente passa aí Cara Então Que agora a gente vai Pra um X1 Contra a Robozinha Cês vão ver Eu Com estado alcoólico Um pouco Mano Eu mandei no seu WhatsApp Tá, irmão? No meu? Não Do Bruno Ah, do Bruno Mandei sim Não Mandou no Você não mandou direto pra ele Você mandou direto No grupo do Desess Ah, galera Mandei pra ele Ah, tá É Isso aí eu não vi Porque eu não vejo O WhatsApp dele Nem o seu Mas aí, galera Só avisando Tem um link aí Em algum lugar aqui Embaixo Pro nosso Discord Do Desess Onde junta a galerinha Pra jogar Sempre E participar da live Também nossa Toda vez No O que for jogar Cara Left 4 Dead Valorant Valheim Minecraft Sempre tem galera Jogando Se tiver procurando Gente pra jogar Você pode encontrar lá Fiquem à vontade Peraí Que o Lucas Vai me dizer Agora se Quem Que é o jogo Fechou É, eu disse Cadê o Discord E tal Era pra aparecer No link Aqui é pra mim Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Tá aí embaixo Deveria É que pra mim Não aparece Porque eu tô no modo No modo moderador Deixa eu ver aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar aqui No chat Melhor coisa Gans Pode Startar É, vou mandar um convite Cadê o Discord Não, eu já tô fazendo Já, cara Já? Eu já peguei Inclusive Se eu nem que espira Em 7 dias Ah, foda-se Não Aí galera Se quiser Em qualquer um dos dois Lê Eu já mandei Ah, o Insta da AXG Putz, eu não tenho Você tem O Insta dos caras Putz, eu não tenho também não Não tenho, cara A gente só tá Pela Royal Cup A gente não tem contato É, a gente não tem contato Com os times A gente só tá Pela Royal Cup Cara O que você pode fazer É seguir o nosso Insta Mesmo Tanto do que é O Jagunço Atômico E o Frases do Jagunço Atômico Estou lá no Discord E aí Gus Puxa Puxa a robozinha aí Pra nossa cara Ah, tem que puxar A robozinha Peraí É Não, ela tá lá Cadê ela? Não é a Palace? Você que tá com esse nick É, mas ela mudou o nick Deixa eu ver Não, ela não tá no Discord Ah, não Peraí O Discord dela Como que tava Não, não é Mas não tá não É Mano Start esse X1 aí, mano Ela só falou que já está no Discord, amigo Tá Mandar o que? O Stalkers Stalkers TV Não posso mandar? Não Só pode mandar link Quem é do Ah, tá Ah, não Mandar o link É Entra no Discord Manda Não, foi o seguinte Entra lá no nosso Discord Manda no geral Que eu coloco aqui no chat Eu consigo Ele não entra Qualquer link que você postar É Aí a gente coloca Ó, o próximo vai ser Mano O cara me manda uns Um bagulho que não tem nada a ver Como é que é o nome do time? É Manda lá Manda lá E vamos lá Vamos pro um X1 Gente, ó Quem tiver olhando minha tela Tá vendo que eu tô bronze 1 Ali é porque eu não tô jogando ranqueada Tá, gente Só avisando Que eu tô na MMD5 Essa desculpa é boa Ela tá no geral Essa desculpa é boa Mas é verdade Eu tô jogando ranqueada Ah Estou no geral Vou puxar você, robôzinho Puxa ela aí Pronto Olá 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 Tudo bem, senhorita? E aí Vamos ver esse X1 aí Que eu sou o próximo, hein Starta logo Starta, starta Oh, vou desligar minha câmera, Gus Não preciso mais a câmera agora, né? Não, não preciso Pode desligar Então vamos lá Iniciar a partida Vambora Um X1 No mid lane É, no mid lane Eu vou ficar fora da lane Ai, cara O que que eu jogo? Contra Quando você escolher Você me avisa O robôzinho Porque aí eu vou ficar Ah, eu já escolhi já Você já escolheu? Caralho Eu tô aqui na Não, pode escolher Fica tranquilo Eu só tô indo porque Sei lá Queria testar Eu só entrei na partida Pra poder narrar Ah, mas Mas você não consegue Enfim Não, eu não vou ficar No modo spec Eu vou Narrar no Então A gente tá checando Quem que vai ser Da De quinta-feira Cara Cara, ele acabou De me mandar o nick O nome aqui Mas pelo amor de Deus, né? Ele me mandou A tag dos nick Ah, porra Aí ficou Mas aqui, ó Ali eu Estou Peraí que eu vou achar NWE Ó, peraí NWE Vai ser Ah, tá Boa, tá aqui Tá aí, ó Vai ser o Night Wolves Vai ser o Night Wolves Contra White Walkers Não White Walkers White Walkers Não, é WNM Só Ah, você tá de sacanagem Que você vai de Samira Você tá de Akali? Ué, o que que tem? Você tá de Samira Ué, o que que tem? Você tá de Akali Ó, então Foca aí, Gus Escuta aí Nossa, você é M7 de Akali Vai ser Vai ser o Night Wolves Contra a WNM Elite WNM H Aca As partidas A partida da quinta-feira Isso Partida de quinta-feira Vai ser Vai ser tenso Vai ser Ai, que droga Eu tô nervosa Nervosa com o que? Tá nervosa com o X1 Pelo amor de Deus Eu sempre fico nervosa Com o X1 Ai, que horror Agora uma pergunta A pergunta pra galera do chat Principalmente Quem usa o Flash no D? Qual que é o lugar certo De usar o Flash? Eu uso o Flash no D, cara Eu uso no D também É o lugar mais próximo Eu também uso no D Ó, ó, ó Você não pode estar aí, viu, Gus? É, Gus Pera aí, vai Não pode ter hit Ah, não Pode ter hit Os dois não me delay Ela tá dando Ghost Você não pode estar Ghost o quê? Filha da ordem Antes de você chegar ali Ah, seu ordo Ah, então Vem cá, deixa eu te mostrar O emote que bonitinho Samira contra a Kali É... Eu acho que ela veio querendo ganhar Vem aqui ver o emote de pertinho Ah, tem uma lógica O F de Flash Deixa eu fazer um negócio aqui Vem cá Chega pra ele Não existe essa lógica Deixa eu ver se pega Ah, moedinha Eu sei Você vai me dar um centavo Pega passiva? Pega passiva? Ah, tá Pega, dá Tava um falando que pega uma passiva Eu nunca testei, né? Você me dá um centavo É isso aí, né? E você perde um centavo Ah, é? Mentira Ah, não Isso eu não sabia, não Ó, vamos lá Regras de campeonato Sem farm Uma kill Ou uma torre Não pode entrar na fog A Kali já começou Batendo Ah, mas ela tem range, né? Não é E não tá pausando Ó, decidiu cobrar Já estão os dois Em meia-vinda A família gastou a pote Tá batendo mais Bate nenhum não, tia Tá pedindo pra perder o Guns Tá de Ignite, né? Mas ou seu sustento na lei Os dois gastaram o pote Ah, não Vem falar de sustento não, cara Vem lá A Kali tem mais potes ali Mas Curaram o Ignite Tem curaram o Ignite Vamo ver quem fica A Kali flechou Caceta Quase foi definido Ninguém voltou o base Eles tão ignorando o farm Mas é normal de jogadores Caralho, essa vida é recuperada Eu tô de pote vermelho A Kali ainda tem uma pote Caramba, você comprou Ah, melhor vir com tudo Ué, não é um x1? Comprou um monte de pote É x1, mano É x1? Ah, tá bom Vou ver que tem mil de quente E tem que comprar cinco potes Peraí Porra Eu tô tremendo, cara Comprou uma par de pote Pra ficar na lei Vem, menina Para Ó, só Calma, calma Relaxa Tá bem Relaxa Relaxa Calma que eu já vou, né O Gus agora passou no farm Pô, joguinho quer me quitar Tu vai ficar? Não Não, fica mexendo É Ai, caceta Errei o farm Mais Um minuto Ui O Gus agora já tá com dez de farm a mais Essa mira vai perder todo esse farm na torre Porque não tem Pode ir Não tem dano Ah, eu quis Agora você vai perder com certeza Se forem espertos terão medo Muito medo Ah, é? Então eu vou Ah, não Volta aqui Ah, eu preciso ir ver Eu realmente preciso ir ver Ainda tem uma poção, mano Tá louco Tem uma ainda Ô, louco Cadê o entretenimento? Agora eu quero ver Eu tô indo Chama pra um x1 Mas não aguenta Que história é essa, menina? Não aguenta Que x1 é esse? Como não aguenta? Eu fui base Calma Ai, meu Deus Tomei É Ela vai itemizar E vai voltar base Sem dúvida O que que ela voltou? Tô gostando da Alcalde A Alcalde continua na lane Caraca, ela pegou cinco pote Olha que trapaceira Falei Não esquece Quer brincar de poção? A gente brinca Não tem problema não Já trouxe as potes Mas comprou itens, hein? Comprou a botinha pra chegar Pode vir Se a Akali for, tá morta Aí você me trollou Ai, vim cá Vai morrer A Akali vai morrer Tá morto, né? Acabou Calma, é Calma, é Vamos, vamos Vamos de novo Acabou, x1 Acabou de novo Agora sou eu e você, amigão Se quiser ir de novo Tô aqui esperando Não, não, não Pode sair dessa sala aí Que agora é eu e você Vamos, vamos Vamos à próxima Tá, deixa eu Abandonar a partida Jogou Parabéns Jogou o que sabia ali Ficou Eu ainda falei Se a Akali voltar Ela tá morta Eu achei que isso aí É a base, mano Eu não, veja Vamos, vamos ali Mano, você nunca mais Sai da partida Então Você vai sair da partida Pra voltar ou não? Não, tem que desconectar Desconecta os dois aí Tem que tirar de novo Ah, então Eu desconectei Pronto, pronto, pronto Foi Nossa senhora Ficou tudo cagado Minha tela É, então A minha tá desse jeito aí Ô, ô, ô Ô, ô Eu vi aquele vídeo De novo Não para de rir Com aquele vídeo Lá do Nautilus Muito bom Cara, ficou demais Aquele vídeo Do Nautilus Agora vem, Gus Bora Quer entrar na partida junto Vai na ral Que você vai fazer Ah, mas o que eu vou fazer, gente Eu só vou ficar olhando Então fica olhando Fica palpitando Mas eu não sei O que é palpitando Tá bom, vai, pode ir Não, ué Vamos que vamos, hein, Gus Esse X1 maroto Esse X1 maroto Foi de Yumi É o que eu treino Deixa eu ver Que isso Que isso Nossa, não, não, não Eu tô sem runa Ai, caralho Pera aí Você vai com esse aí Ou não vai Eu vou, lógico Ah, então tá bom Ah, eu não sei Pera aí, Gus Não dá gol, não Tá, eu não vou dar gol Não dá gol, não Principalmente que Eu não sei com o que eu vou, cara Eu já escolhi com o que eu vou Só quero que eu peguei dentro Pra ele escolher minhas runas Sete segundos O cara já escolheu, hein Bem-vindos a League of Ah, vai, vai, vai Puxa minhas runas, amor Ô, Robozinho Você tá no grupo nosso do... Do Zazap? Pera aí, já vem Não, ninguém me mandou nada Pra entrar no grupo Ô, louco Tava aí no Discord Ah, tava no Discord? Deixa eu ver É o nosso grupo do Zazap Que eu coloquei aí A minha primeira experiência Com a Edrift E onde é que tá? Em qual sala? Em qual negócio assim, né? Eu acho que tá no geral Fixado Calma, mas o Alkagi sabe É o que fez Alkagi? Vou pegar bebida Com certeza Ah, certeza Ah, o cara vai de cena Aí é... Tentar do que? Que eu nem cheguei a ver Tô de Kled Nossa Senhora Tô de Kled Ó, começou Eu vi chat geral Ô, Alkagi Onde é que tá o Whatsapp? Em qual sala do Whatsapp? Tá no Discord? Ah, tava aí na sala Ah, legal Você não fixou Tava no chat geral, mano Tava no chat geral Mano, só que eu tô sem som do joguinho Isso é mancado, hein? Vocês estão de sacanagem Porque vocês sabem Que eu jogo de lutador A maioria de campeão Que eu jogo é do Elinista Que é top lane Veio de Klebinho E vocês pegam Você veio de Klebinho E vocês pegam Do X1 Não, e vocês pegam E vocês pegam campeão range Ué, mano Isso é pra quê? Vocês pegam Calma, não vai não Relaxa Eu vou só telar Vou vir na jungle Vou ficar telando Não pra dizer nada não Só andar, só Chega aí, Klebinho Vamos trocar Aí, viu? Vocês pegam range Ah, mas Klebinho Eu reviou essa cena Se souber jogar, hein? Ah, então Eu não sei jogar É, eu acho que ele ganha de mim Não sabe jogar de Klebinho Ou... Não Mano, eu tenho uma ward Que eu vou colocar no seu corpo Quando você morrer Que isso? Olha só Só que é abusado Não deixa Vai, vai Isso, isso Vou, vou, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Que você ainda tem o cavalinho Não, mas vai perder o cavalinho Já, já Hum, errou o quê, hein? Mas não A ideia Não era bem acertar Era formar Ai, caralho Perdi Nossa, já tá full life Ai Aí você tá de sacanagem comigo Gostoso, né? Pra ver quando eu começar a pegar uma par de alminha Opa, Klebinho Tudo bom? Poxa, sua âncora não acerta nos Minions? Acerta Não Mas passou por um monte de Minions? Não, ele atravessa os Minions Ah, tá Uh, uh Começou, começou Quem vai ganhar? Klediocina Mano, você viu a quantidade de Minions que tem aqui? Vai, vai, vai Oh, oh, oh Mais um pouquinho, só mais um É Boa, cara É muita defesa Ah, é? Guard Gê, hein Gê, hein Gê, boa, cara Boa, cara Não, eu tive que apelar, né? Caralho Puxou o main Puxou o main Eu nem sei jogar de De Klet Pô, o Gus, não é por nada não Tá muito divertido Mas vamos fazer o Massa Ósia? Hum? Não entendi também, não Vamos fazer o Boss O Boss? Quem? O Boss do Valheim Massa Ósia Ah, mas vamos aproveitar que a galera tá aí Vamos jogar um golzinho Então vamos Então beleza Amanhã a gente pega Porque amanhã não tem campeonato A gente pega pra fazer o Valheim, cara Esse campeonato é todo dia, gente? Vai ser todo dia, só que Não, terça e quinta É, terça e quinta Terça e quinta Ah, ok Todo dia, só que terça e quinta É, adora aí Toda terça e quinta E aí, agora? O que vocês vão fazer? Vamos jogar um LOL Vamos jogar uma partida Valzinho? É, entra aí Cadê o Caracol? Cadê o Bruno? Chamou o Bruno aí, ó Bruno Moreno Bruno, você tá aí Bruno, você é moreno ou é branco? É um Caracol Tá do Valorante? Peraí, peraí É, sai do... Oh, carai Ele saiu do Discord Quem tiver no chat aí, galera Eu já tenho É isso que tá sendo o problema Caraca, que é isso? O que é isso? Invasão, ué? Oi? Oi? Olá Entra aí logo aí o Cabrito e o Bruno Aí, já preencheu Oi, meus amores, tudo bom? Vamos apertidinho de logo aí Dá, dá, dá Robôzinho, o que você achou que eu tinha dinheiro? Não entendi nada Fala devagar O que você achou que eu tinha dinheiro? Que você ia subir há dois meses Pra, pô, chamar ele Pra ele pagar Pra ele ser da família e tal Subiu há dois meses no Gus Por causa do Amazon Prime do meu pai Ah, é do papai É do papai Ah, ô, Robôzinho Já te mostrei meu carequinha pra você? Não Não, eu acho que Não é, caralho Aqui não é, mãe Aqui tá aí, ó Aqui já tem queimando aqui Olha na minha cam Aí na live Você tá com a live aberta? Outro que é a live aberta Tá vendo a pontinha da carequinha? Escuta a mãe Escuta a mãe Aqui, ó Peraí, vai aparecer Calma aí, pai Porque o áudio tá atrasado A imagem vem atrasada Eu não Eu acabei de comer Pô, Luiz, me explica aí, cara Me explica aí Como é que é tirar o chapéu sem o chapéu Viu, carequinha? O Gus vai ter que usar uma boininha Não, eu tenho, cara Jura pra você que eu não Ah, tá, já vi Aham Ele tem um brauzinho Eu tenho um brauzinho Ô, Alcate Eu? Então, eu vou entrar Eu vou entrar no Em uma caua aleatória Aqui pelo meu celular E você me puxa de foto Puxa, puxa Eu tô no PC Tá Então, é É o seguinte A questão do chapéu Ah, é um brauzinho É um brauzinho Dá pra mim Dá pra mim Cara, eu ganhei esse braun de presente Brown Eu ganhei esse braun de presente Da Pop Funko E eu ganhei Isso aqui é da minha namorada Ela que me deu de presente Ai Ai, que fofinho Esse daqui, ó Eu acabei de coçar a minha tatuva Ai Parei uma da ser armada Isso é impossível da sua partida Só mandar nick do LOL E a partida que quer ser Que isso Ai, eu quero Falta só mais um pouquinho Pra mim botar o negócio E aí, Bruno? Eu tô entrando Eu tô meio que abrindo logo, cara É que o PC dele é aquela É quatro dias depois É o PC da NASA É É aquele PC que você respeita, velho Não é o PC da NASA, pô O PC da NASA é quando for Lamentar o palco do Puxa Eu respeito o seu PC Tanto quanto eu respeito o meu, velho Porque os dois são guerreiros Ah, eu esqueci que eu ia falar assim O meu não pode falar muita coisa É uma bagunça, cara Pra quem estiver assistindo Ah, eu tô fazendo muita coisa, gente Pra quem estiver assistindo essa live aí Acha que é só hoje Por causa do campeonato? Não, é todo dia isso Não, é sempre assim Mas com a diferença É que a gente não vai mandar você ficar quieto É, então Então, o seguinte O desafio aí do chapéu Que vocês estão falando É que vocês não sabem Mas eu tenho uma coleção de chapéu, cara Gente, mas... Eu não sabia Ô, Gus, eu não quero chamar de estranho Nem nada Mas isso é estranho, cara Ô, Gus Ô, Gus Faz um favor, então Faz um favor aí Sim Abre e coloca as duas... Abre e coloca as duas câmeras de novo Abre as duas câmeras Escolhe o chapéu aí Escolheu o chapéu? Ué, ué Tá, vem Pegar o meu Você tá bebendo Antártica? Ah, eu tô, né O que tem pra hoje Pera aí Mas, gente Você tem que já Beber Ah, não, eu não tenho tanta grana pra isso Calma aí Eu tô tomando uma tubainazinha Agora ia ser da hora, velho Ultimamente Ô, Gus A minha câmera tá aberta Pode abrir Eu tenho uma novidade pra compartilhar com você Aí Pode Pode fazer Parece o Willion, camarada Olha a minha boininha Eu quero ver Eu sou da Grove Street E aí, cadê o chapéu, cara? O cara tem uma boininha Eu também tenho Não, quer um chapéu? Então, peraí Tira o chapéu Quem vai pagar aí Pode tirar Pode pagar Relaxa com o pai Que o pai tá como? Você acha que eu não tenho chapéu também? Tio, você acha? Tá tirando Não tem chapéu não Só não dá pra usar o headset O seu parece Aquele do Pink Sliders Aquela boina Tira o chapéu aí, Gus Do Gus Esse chapéu do Gus Parece aquele de vaqueiro Que fala Quem quer comprar o boi? Pode dar gol? Não entrei ainda Ah, é Falta um, é verdade Enquanto o outro Tá demorando Tá, já volta Rapidinho Ó Tem mais um Esse parece de praia Esse é da hora Esse é os caras Que chegam no topo E falam Você chegou a conhecer o Arthur? Calma aí Qual das pessoas que você tá falando, meu amigo? Aí, voltei Não, agora eu fechei a câmera, Gus Fechou? Não, Gus Você chegou a conhecer o Arthur? O Arthur Tá com cedo assim? Arthur 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 Não, não é? Não Não O Arthur também, mano Ele andava com vários chapéuzinhos Então E ele tinha um claro desse Eu achei da hora também É que eu não uso na rua Mas eu tenho alguns também Peraí Tem um que dá pra usar agora Quer ver, ó Que não vai atrapalhar E aí, Bruno? PC top Não, tá carregando Fica tranquilo Relaxou? 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 Relaxou, relaxou, relaxou aí Pô, o problema é que você vai jogar chupote, mano Eu tenho uma leve Um leve metro de Bruno Chupote Ah, eu tenho uma viseira Mas é, já Foi a lane que sobrou Vai ser o suporte do Cag? Que delirio Não, vai ser o suporte do Robozinho Não, o Cag tá Tá midi, Vi Eu já escolhi o a lane bem tranquilo É, o Robozinho é que tá suporte Fala a hora certa Eu tenho um mercado muito mal Ô, falando nisso, ô Robozinho Tá aí? Ela não tá na calma, eu acho Ó, tá Não, ela tá Só que ele Tá mandando Entra aí, Bruno É, o cara Qual tá online É quem falou que o meu logo carregou, cara Cara, você tá online aqui Não, ele tá online Então Isso não quer dizer nada Fala aí, Bruno É É É que nem ontem É a mesma coisa Você pode estar online é meio ano Mas mesmo assim pode estar carregando ainda, cara É, que nem ontem Não, não sei Eu tô fazendo isso Só pra te churro da cara É que nem ontem O Alcag brigando comigo no Valorante Porque eu não conseguia selecionar o campeão O agente Mano, o cara ficou clicando Três dias num campeão Aí ele mudou pro outro Deu um clique E foi, mano Não, cara Eu fui, voltei A gente tava bugada, cara Que você tem que entender isso É, então Ah, eu vou tirar essa porra aqui Mas o Kaique joga de Viper, velho Olha só o cara Não é sentar num só ladinho desse Eu só jogo de Viper no Valorante Eu tenho que conhecer o Valorante Aqui, tá pra nós bater um Tá pra bater um tuero Se o Poxin tiver LED Flodete Bateu o quê? Ali, não Tuero? Tá pra eu e o Bruno chocar De monstro E vocês três chocar de survival Ah, sim Não, dá Mas não O que seria legal É a gente pegar Pra gerar essa campanha Mesmo, cara Não, mas então É que não tem como Chocar em quatro pessoas Cinco pessoas Só tinha um povo A bozinha não tava aqui Os cara colocou Humildade E ela, lógico que ela tava Ela aceitou Ah, não Ela que não aceitou Ela que recusou Bobão Bobão, cara de pastel Tô tentando arrumar Aí, ó Não pode se encarar Mas aí, ó Palavas são Panida Panida Você quer aquele meme Do Sasuke Banida Mano, fone de ouvido O jogo não entra, velho O que? Não tem som de jogo, velho Ah, vem aqui, ó Você tá olhando minha tela? Não, Gus É sempre a mesma porcaria, velho Sempre dá o mesmo bug Cara, uma coisa que eu acho Muito engraçada, velho Mas via de liacho E acho M5 Esse cara não respeita, velho Não, tem que ser M7 Na verdade, nem M7 Não, não foi Desculpa Ó, só pra ter uma ideia Se você estiver vendo Minha tela Ó quanto que eu tenho De maestre de alça 3 mil Então, eu não tenho Por causa que eu não posso Ô, Gus, Gus, você tava jogando Wild Rift hoje, mano? Não tem gente Eu vi ele jogar, velho Pode dar de start Eu tava Resolvendo um Belazinho E não tenho comida Uhum Adivinha quem é o seu suporte, robô? Ahn, fô de grilo? Ou, what's up? Adivinha quem é o seu suporte? Fô de grilo Mano, agora eu sou de mil lois, velho Ah, tá de sacanagem Um cara qual? Quem é ele? É o Bruno É o Grande Bruno É o Cante Fintadote Vambora Mano Por que eu sou em pijão Último, velho? Vambora, vambora Se roubar minha aqui já tá Eu pego pra você Não, não Eu queria ser tipo Terceiro, quarto Quarto? Oi? Vamos tentar algo diferente? Não sei Não dá não Ô, eu vejo Beatsop não funciona mais não, velho Parou de funcionar faz um tempo já Ih É verdade Eu vou ter o som do jogo, velho Eu vou ter que esperar Estartar, fechar o jogo Pra ver se vai abrir Áudio Você mutou o fone de ouvido? O LOL não entrou como Dispositivo de áudio Nossa, cara Hum, não, então Mano, como assim o LOL Não entrou como dispositivo de áudio, velho? Eu posso abaixar e aumentar o áudio de qualquer coisa Menos o LOL que não tá lá Então Nossa senhora, uma fiora na mão do Gus Uuuh Eu quero ver essa fiora contra uma Contra isso aí Caralho, todo mundo vai testar campeão Só os caras vão jogar de sério Ué, mas não é normal Não, como assim? Não, como assim? Não, como assim? Não tem isso aí antes já, Kage Tem isso aí, cuna, cinco, sete, oito, cura Se for pra pegar fogo em alguma coisa, não vai ser no meu percebo Cara, eu já joguei isso aí na minha vida, Kage Pode ficar tranquilo aí, amigão Ô pai, tá molhado de novo Tá molhado de novo Tá molhado de novo Na casa do voo Isso aqui perto Ih, caceta Tá carregando a cima do Blitz Eu vou pegar Eu vou pegar sempre que eu quero roubar aqui o dado Eu falo a pena ver, Tati Eu acho que eu vou ter que ir de chavã, velho Aí sim Não, não Seju, 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 seju Não, eu não sei jogar Eu nem tenho o seu chupo, pra falar a verdade Pode ir de jorba, é um bom pick É um bom pick Porque eu tô pensando em pegar Kage Mas Kage é que não vai ser bom Eu não consigo Tomar vai, velho É meio triste Não, tem um Vio, um Vio, um Renekton lá É melhor É melhor pegar um Kage O que é bom pegar aqui? É melhor pegar alguma coisa muito da hora aí, cara O que é bom pegar aqui? O que é bom pegar aqui? O que é bom pegar aqui? Só pra ter uma noção Kage é Savan Savan, né? Savan é bom, Ramos Ramos é bom também Eu vou pegar uma Fiora contra um Renekton Ah, você bate na vida Fiora é canha, velho Fiora é canha, velho Fiora é canha Fiora é canha Fiora é canha Diretora FKC1 Ah, FKC1 Ah, Misty, qual que você quer? Você quer a edição Arcanista, Prestigio Ou você quer o Cyberpunk? Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Cyberpunk, Kai Cyberpunk Não é Cyberpunk É a Cyberpunk Perdão É Cyberpunk, velho eu gostei desse savan cara, jarvan nossa, eu gostava de jogar de jarvan é o seguinte o clã que leva o tos no bot o louco, e o top? não, fica pra top é uma ilha fica meio difícil de se cancar uma ilha se a minha configuração aqui agora e não tiver o lol eu vou reiniciar o PC eu vou no condinho joga sem som o Bruno joga sem som o dia inteiro aquele reneque ali tá me dando medo o que vocês acham de a gente trocar show e pelo que reneque e fazer um time full conquistador? nossa beleza nossa, é sério todo mundo aqui usa o conquistador o conquistador é roubado, confia mano, nós vamos usar o conquistador pra conquistar o mundo nunca vi um Zed de pressionar o ataque na vida ó, tá saindo o salto do teu lol provavelmente do meu lol tô abrindo de novo mas ele não abriu ainda alguém tá dando um R, retorno no lol e eu vou mutar o meu PC o Alcaque já falou que é ele nossa, o Manico um Diego ADC e o Manico Supe que da hora, que da hora não, eu já vi o Manico do Supe preta, ator, flash flash não, coast e cura burininho mano, não é só o meu não tem mais alguém dando um retorno eu já fechei meu lol já eu voltei ô, Supe só avisando ô, Bruno mantenha o ward sempre avançado sempre mantendo a bush lá pra poder ah, eu tenho TP também pra isso não é meu ô, Gus, pode ficar tranquilo eu não entendi quando meu swing falha ô, não eu só tô falando pra manter o margin lá na frente relaxou, relaxou não tem problema não eu provavelmente vou tentar andar eu vou começar a partida eu vou tentar andar no WSD vai flashar daqui a pouco é, mano, ontem eu fui jogar hoje eu fui jogar fazer a maior cota que eu não jogava lol eu já entrei na partida pensando isso mano, não posso usar WSD tem que usar o que? WER já entrei pensando arrumar o meu mindset pra jogar lol e não caraca, quem que tá morrendo aí? opa meu pegou um pacu no meu um gente, a gente tem pandemia põe a mão na boquinha assim, ó vai passar coronavírus virtual, cara cuidado tu é, velho ué, se não ae, Bruno você acha que eu pago cap sky pra que? pra não pegar viz? eu posso pegar viz? eu posso pegar viz? eu posso pegar viz? eu posso pegar viz? bruno, atenção aqui se você acertar o stun, tá ótimo pode pegar aqui, ó ó, ó, ó ó, ó eu piz. Maneira aí nos botão, filho Peraí, deixa eu vir daqui, ó Tem visão? Não, né? Ó, cutuca Cutuca o swing, cutuca o swing, cutuca Ó, aquela ward no blusinho, gente Quatro pro lá Ah, que bom Tá louco, mano, tá tirando? Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei, gente, eu vou gancar o Nemo 2, tá? Fala aí, Gostei, a gente só não joga Não, eu só não jogo o suficiente pra pegar a Elo Mas eu sei jogar Um pouco Ó, 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 ó O da hora é um pouco, tá ligado? Um pouco Um pouco E eu que tava apertando o tab Pra ir pra frente Ah, que da hora Passiva foi pras costas do cara É, a primeira passiva foi pras costas Aí só você Ó, 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 ó Tô sim Que isso? Já meteu um flash Já meteu um flash mais rápido comigo da minha vida? Mas foi, ele flexou Eu adoro quando eu começo pelo lado de cima Porque pra tu tá vã, pegar pro vai ser muito bom Ele flexou pra tentar dar o W Pega a level 2 que é nós Pega a level 2 que é nós Tô tentando Como que você tá a level 1 A gente tá a level 2 É, boa pergunta Eu também queria saber Ah, ele gastou incendiado Ah, então não vai sentido Ele já pegou a level 3 Ele já pegou toda a vida Leva 2 Puxa, é pra puxar Hum, é pra puxar, hein Eu quero meu head Se eu perder meu head Eu vou ocupar o cães Tanquei, tanquei Ah, mas você tem que Ainda bem que meu head estava aqui Ah, não É sério que ele vai sair vivo nisso? Você podia ter puxado só ele Mas tá bom Morreu pros minions O X-Zone aí tá bonito Mano, tá tudo morrendo aí Que incrível Conseguiu o que você queria, Gus? Matou o Reneg? Matei Conseguiu o que você queria, cara Matar o Reneg Não, matei Eu morri só por mim, né Vai Caralho, eu ganhei a espada do rei, velho Oi, vai Você quer cancar, meu Oi, gente Comprança só Comprança só Ah, eu ia Tomar esse minion Só que você não ia falar Consegue chupir aqui, ô, Nen? Não, né? Cara, olha o tanto de minion Que tem na lane aqui Eu tava tentando Fazendo um pushzinho Pra ela Pra eu ficar de boa Com... Tô te tentando Ih, vai daí de novo, meu irmão É a Nico, é a Nico, é a Nico Recua, recua, recua Recua Doida, é a Nico Olha a Vaik Olha, ela tá entrando aí Eu consigo acompanhar, mano Ah, vai tá aí no pote Cuidado Ah, filho Não, ela já entrou o bot O cara acertou o combo Ela tá no pote Eu falei, velho Ô, a Nico tá com um de vida, cabrito Eu nem consigo checar Rápido demais Pros seus olhos Então tá bom Mano, minha primeira volta a ver Vai ser agora, hein A minha tava sentando agora Ô, mas sem falar aqui, cabrinho Gastou flecha É, isso que eu ia falar Isso que eu ia falar Será que é bom? Caraca, o Virgo tá 3-1 Ó, a Nico A Nico e o Virgo, inclusive Tô detendo Ah, não Nem preciso Ih, o Virgo tá invadindo? Não, não tá mais não Não, a Nico tá acompanhando Eu vou fechar isso aqui, ó Já estourou com o estouro, já? Vem, 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 vem Ele deu tanto dano em mim Tô nem entendido de onde que tinha o dano Tem que fazer qualquer cura pra esse Virgo aí, mano Cuidado pro... Pro... Coiço Renekton tá miado Faz... É um aniversário já Ah, voltou Não, não é ele que eu tô falando É o... É o... O Ice O Ice, é O Ice já tá level 6 Cuidado, cara Eu tenho que ver aqui Quer pro? Nossa Tá bom, então Tirou dano do cu Ah, ele tá de carta-cura É o Renek, cara Ele vai tirar o dano do cu É, voltou Voltou base E a live, mano É, foi mal Tirou dano do chapéu Chapéu vermelho, velho Nossa, olha o vídeo em mim, mano Ela não sai do vídeo, velho Nossa, que flash de mentira Amei Gostei A total Isso não tá entendendo Ah, se quiser neutralizar Ah, ele não vai sair do mid Tá uma Zoe Mano, só que ela não sai do mid, velho Deu 7 minutos O terceiro ganho que ela dá no mid Aquilo ali embaixo é uma Zoe, tá? Ó o Renek, que tá aqui Ah, é uma Zoe, né? Não, né? É Zoe É uma Nico, cara Uma Zoe, não É, Nico A Zoe tá no nosso time Vocês sabem Nossa É tudo igual, mano Claro que não É tudo igual É só o item Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ô, Jesus Não tem nada pra eles Meado aqui, ó Redestruído o miado Eles estão invadindo Não, estão tudo aqui, ó Maravilha Então eles vão vir pra cá Acerta o estudo, o Bruninho, por favor Não, 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 recorrer, 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 recorrer Recorrer, recorrer, recorrer Calma, não Calma, não Eu não vou te falar Calma, eu vou te falar Calma aí, pelo amor de Deus Que? Cera, não Fica cada um gritando De um lado, mano Fala devagar É, calma Eu só tô frisando, oxi Tô quietinha aqui na minha Piu 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 É, esse é o dano da Samira do early game Piu Olha meu, que isso mano, o cara é só criticando Piu Mas é sério, Samira early game dá piu Piu mesmo, o late game é um monte Piu Ó, miado aqui gente Full miado Eles querem Ele tá agressivando, ele tá achando que é Grande coisa Piu Eu acho que eu vou cantar aí Deixa eu pegar level 6 Ó, tão aqui Cê consegue fazer ele castar o E? Pera aí Pera aí Ah, eu tenho level 6 já, caralho, esqueci Eu já tô level 6 Dá pra ir pra cima Só vem Só vem Que iiii Sem nada, sem nada, sem nada Olha aqui Já tô tentando Pô, eu tava sem nada viu Caralho Eu sou Cara, a sua ult não me deixou entrar, cara A sua Double kill Double kill no top Pra fora É pra você ter... Cê clicou dentro É pra você ter clicado por fora Vindo assim Cara, eu tô bebendo cerveja também Tá abusando da minha boa vontade A álcool é sempre 4 A álcool é sempre 4 Daqui a pouco pega o level 6 e aí brilha Ai gente, o cara fez bota e tá... Curando demais Nossa, ele tá 2 level aí na frente Eu tô chegando O Ryzen tá com o dobro de farm mesmo Pode puxar, puxa Uuu, aquele ali tem muito também O Ryzen vai tá aí cabrito O Ryzen tá aqui ó Ih, chegou o Ryzen Ah, que mentira dessa ult desgraçada Ele flechou também Vem aqui Ai, que vagabunda, mano Ah, eu fui flechar na hora Eu não sei o cara Eu não sei o cara Nossa Cê podia ter tato um quê? É verdade Mas eu não vi Eu podia, mas o W range é maior É... É, eu sei Flash Q, o range é maior, mano Flash W, o range é maior, falei errado É, e eu não tava com visão, né Porque, né, meu suporte não Comprou o negócio de visão Hum Meu suporte Ó, tá gastando TT aqui Ai, ai Cara Dá pra fazer? Dá pra fazer? Ou vocês não tem pressão? Ah, ele gostou de incendiar Ó, ele foi aquele... Tá, né Tem que precisar de fazer um pit stop Colocar o... É... Dá stunner Dá stunner Não dá pra dar stunner Boneco me deu muito dano em 3 segundos Caralho Caralho que dano, mano Mano, ele não tem nem... Ele não tem nem item fechado, velho Ele não tem nem pra recuperar a vida, velho Ô, ele não tem nem item fechado e me deu muito dano, velho Que boneco... Que boneco da hora Que boneco da hora Ele corrompou errado Deixa eu pegar aqui Boneco da hora Boneco da... Top 10 boneco da riada Eles não iam nerfar ele Eu já nerfaram Eu já nerfaram Eu acertei da boneca Ah, nossa, tem muita recuperação de vida Mata ela, Gus Boa Ô, louco É o... É... 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 Eles não nerfaram esse cara até agora Eles não vão nerfar, não, gente Não vão Eles deveriam nerfar Nerfar a porra da minha Samira Eu não nerfar essa porra Mano... Nerfaram... Nerfaram tudo A Akali A Akali A Akali que mataram... Não, eles não nerfaram a Akali, né? Vamo... vamo... se realiza Com Faro e Nerfaram, é Não, eles mataram É, o problema é que levaram meu toque Mas a... Faz o drag então, pelo menos É, ué Vou botar aqui... Ui Sai, 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 sai Xô, 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 xô Ah, claro que foi sem mim Ó, ó o dano Ó o dano Socorro Olha isso, mano Ele tá com muito dano Eu não sei que dano é isso Ele tá arrumando Ó, ele tá meio alto Nossa, ele tá muito desculpa É, gente Ele tem mais fora do rei Ele tem isso aqui, tá? Ó, ele tem isso aqui de dano, viu? Não, ele tem mais fora do rei E ninguém mais corta a cura, velho Ele vai ficar na lane matando vocês Porque já até acabou o jogo Pior que é Você tem que fazer com a tua cura, velho Ele tava com o rei destruindo Tem que fazer com a tua cura, tu nada Aparei Ele tem de recuperação Ele tem passiva de recuperação de vista Imagina com a espada do rei Tá miado aqui Voltou E eu tô descendo Aquela forma ali Vem aqui Vem aqui Aquela forma ali Cara, você tá contra uma lane contra o Viejo E você insta Faz roubo de vi... É, conta a cura Olha essa merda, velho Socorro, socorro, socorro Ah não Ele tirou... Ah tá Ufa Nossa senhora, mano Esse cara tá dando muito dano Nossa A gente pega um aqui A gente pega um aqui Nossa A gente tá em live, velho É a quarta vez, mano É a Niko É a Niko É a Niko Apenas É a Niko Ah, então tá bom Tem certeza? É a Niko É a Niko O coito tá aqui Ah tá Ai 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 Mano, nosso time inteiro tem que fazer com a tua cura É Tem um punhado de pessoas Olha lá Isso tá aqui não Isso, isso, isso É, tudo tem cura Olha, ele tá aqui, ó Eu não consigo chegar Não, então tá de boa Eu tenho que avançar além Não tem como deixar ele avançar não, velho Ainda mais com a Niko em cima dele Ai 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 Ah tá Ai, agora vai chegar a Niko Não, não, não Fudeu Eu vou vazar daqui Se for pro outro lado que não seja da toa, isso é da hora Eu tô vazando daqui, eu tô subindo aí de novo Qualquer um cara que você compra embalagem que eu tô colocado Tá miado Eu não tenho mais pra você, velho Eu acho que essa aqui é FF Calma, é só ficar debaixo da torre Tem que tentar, né? Tem que dar a minha ideia Olha, ele vai em cima de ti Ok, olha o dano desse cara Que danos da hora É tos tanos explosivos, velho Que danos da hora Que danos da hora Que danos da hora Caralho, mano, olha isso aqui, velho A Niko tá um dano extremamente forte Não, é Niko dando dano forte ou um Viego? Ai Niko, você caixa toda a única fonte de dano? Eu caixei a minha Eu caixei a minha Tá miado Acho que não vai matar ela não, hein? Ela vai fugir de qualquer jeito Usou a boca Ah, quase não Eu cliquei pra ir e não foi Tô começando a fazer o carrasco aqui pra ver se segura alguma coisa Gente, tem uma mãe gritando raivosamente aí atrás, hein? Tá Nossa, Abril, o que aconteceu? O que aconteceu? Não vai, mano Tá dando Olha Ó, você vai morrer pro Viego Você vai morrer pro Viego Só morrer pro Viego, tá bom O tiozinho tá miado O Viego tá miado, ó Cuidado, gente Minha daça Ele tá no mid Ah, o Viego tá no mid? Não Tá no mid? Não Ah, tá Viego tá aqui Uiii Não vou chegar a tempo Ah, ele veio por trás Nossa, ele já fechou dois itens, caralho Alguém me ajuda aqui, por favor Alguém? Ah, eu flechei errado Era pro outro lado Ai, eu flechei errado Ai, aqui, gente Eu tô sem vida Tô sem vida Tô sem vida Tô indo, tô indo, tô indo Que isso Que isso O cara tá brabo É, gastei tp Ah, esse cara ficou do lado Droga E eu flechei errado Ai, que horror Ele flechou, ele flechou, ele flechou, ele flechou, gatou o ulti Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Tá aqui, tá aqui Obrigado Obrigado Eu não precisava disso Nada, ele flechou e gatou o ulti Esse cara gosta de pegar aqui, né Então, né Ele tá com muita fominha Voltei Voltei Ah, eu pego no bot Pra dar uma força Calma aí, visão, visão, visão Vai swing, faz a única coisa que você vai fazer Já tem fichão Já olhei A gente tá flechou ou é normal? É só olhar se tem visão É normal Vai fazer o drag Caralho, o cara tá jogando como se fosse ganhar PDL Que horror Calma aí, mano Se você quer perder, não joga Ah, você tá grosso, gente Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Vamos faxer, vamos faxer Vamos faxer, eu tô faxer Ô, tá pra matar a escada, não? Tô indo Tô indo, tô indo nele Como é que tu pegou? Como é que tu pegou? Como é que tu pegou? O Ryzen tá aqui O Ryzen tá no toque O Ryzen tá no toque Mano, o cara simplesmente não vai morrer não Por causa que o boneco fica imortal com passiva Ó, que boneco da hora que o Ryzen criou Vai morrer pra... Tá bom Que boneco da hora que o Ryzen criou aí, ó Então, né? É pro nego balanceado, né? É bem balanceado, né? Ó, só o Renekton aqui Mas a gente tá pronto Nerf ADC Nerf ADC Nerf sei lá o que, mano Nerf Pulfa Kali Nerf Kali No mesmo... No... No mesmo patch Não, mano Não foi no mesmo patch Mas... Não, mas foi Foi de um patch pro outro Pegou um curar no meio do nada ali Nossa, eu não acertei a bolinha Que merda, velho O Renekton ainda me matou Caralho Salve, gordola E aí, irmãozinho Tô descendo pra esse bot aí Como que ele... Ah, vai tomando só Como é que ele saiu, velho? Era o clone Eu não sei como que ele conseguiu sair O E dele... O Renekton sai com o E, né, mano? É... Eu sei que ele sai com o E, mas se ele... Minha animação do E dele deu Coroca Nós flashou pra aqui, ó Calma Não, né? Eu tenho TP Eu vou limpar o mid e a gente fecha o Rise aqui, ó Ah, tá tirando, né? Ah, tá tirando, velho Ah, tá tirando, velho Ah, tá tirando, velho Ah, tá tirando, velho Ah, tá abusando Vem cá Cadê vai? Ah, vai caiu Ah, caiu Menos mal Melhor pra gente Faz aí Tô subindo, ah, vou subir Uhum Tô segurando, tentando, né? Nossa, cê tá dando muito dano, velho Nossa, foi top 10 W esse aí, hein? Puta, que parha Tá criticando, né? Por que cê não joga melhor então? Ficava ela Dá a saber pra mim então Dá a saber pra mim então Nossa, mano Eu errei Respeita o rei Se virar aqui Ah, e não, né? Se virar aqui Relaxa, mozinho Ele tem dano, mas eu também tenho Ele gastou ele Agora vai Cadê o gato do viego? Viego ganhando a massa Nossa, que dano A raqueta tá de carrasco Não, olha Não deu Ah, o cura O meu curar não foi, velho E olha que eu tava com muita fita Mas chutei ele e foi Engraçado Sai daí eu senti Sai daí eu senti Ah, não deu Matei o Renécton mais Quebrado essa meta, cara Não faz sentido, mano O Renécton sempre vai quebrar, né? Não, eu tô falando do viego Isso também é inegável, cara Renécton sempre foi o boneco que espancava top Sempre foi o boneco que espanca top Ele sempre foi o rei da top Não, eu tô falando... Eu tô falando do viego, sei Ah, viego Fudeu Morra Ah, não deu zônia Como assim, velho? Ah, mano Eu tava... Tinha uma zônia no W, cara Que mentira Eu fiz que tava com uma zônia no W E tu na atriz Ah, viege flechou ali Ah, viege flechou ali Ah, viege flechou ali Tinha uma zônia no W Eu não consegui batar iu Eu vi a essa tentativa de roubar os mínions Eu tá quase matei o Diego E se acertar a segunda vez Tinha matado o Diego Ah, o Renécton tá aqui não Pera aí, quem falou que queria jogar essa mira? Bora, mano Joga aí Quem falou do meu W, rapidinho So pra... Só um Aí é a mesma coisa, vocês estavam falando, é, vocês estão jogando igual ranqueada. Mano, só joga, irmão. Nossa, você tentou, você tentou, fala pra você. Tentou. Ah, como é? Quase. Tentei. Tentei. Ah, não tem o que fazer, é um Riego. Ah, não tem o que fazer, ele tá com alguma dúvida, né, irmão. Obrigado. Bom, amigão, eu tenho que voltar pra você. Bom, eu tenho que voltar pra você, Renéficão. Ah, ele ultou. Foda. Mas morrer mesmo assim. Tchau. Boa. Solado pelo suporte. Então, né? Nossa, que susto. Você pegou o flash e flechou assim mesmo, cara? Eu já tenho outro flash, outro curar, é aquilo. Tá, eu vou puxar o bot aqui. O top. Mas eu preciso de ajuda, né? Ai, caçou. O Kage tomou um dano assim, simplesmente, inacreditável. Tomei muito dano ali. Não, você pode ver, a vai saiu do jogo por maior cota. O ADC tava farmando até agora e o ADC não conseguiu bater na vai. Pois é, né? E tem o Diango 3x6 que não sabe gankar, né? Que delícia, mano. O Kage. O tempo que a vai ficou no jogo, ela me gankou uns quatro vezes. Pois é. Ela me gankou as duas. Ah, eu tô indo pra esse mid aí fazer festa. Ou não, né? Triste. Eu tô tentando, mas eu não faço nada. Não faço tudo, viu? Meu Deus. Mano, eu falei que eu tô tentando. Cara, eu acho que tá ficando ficando, porque isso aqui é maneiro, velho. Ah, não, não é, não. Caraca, eu recebo stun e não saio. É um Viego, um Viego, um Viego. Só aceita, só. Ah, só aceita. Agora o IP 47 tá útil. Mano, tem um pudésio muito grande pra avançar. Os caras tão literalmente carregando o jogo. É, agora. O farm do ADC, por exemplo, tá maior do que o do Viego. Mas a botlane morreu 21 vezes, mano. Agora cê fala. Não, não é agora cê fala. Mas cês tão morrendo aí no começo do jogo. Calma, gente. Calma, é normal game. Eu não sei o que os caras tão tiltados. É, normal game, cara. Não, é que foi agora que eu parei pra ver o KDA. Se fosse pra ver, pra... Não, eu quero ganhar essa partida. O único pote aqui é o... Se eu quisesse jogar ativetado, eu estaria no... Não, não tem jungle ainda na próxima, por favor. Não tem jungle. Mas jungle-me é um misco. Tô treinando ainda. É, eu... Eu pegava jungle. Eu que... É, tanto que os caras tão trolando. Viego acha que é imortal? É, então. Eu vou ver se eu consigo ver se o Pio tá certo, mas... Nossa. Eu não sabia que tava pra vocês. Não, o drag tá up. Os caras nem tá fazendo drag. Eu tô... Não, nem assim que você tá fazendo. Não, nem assim que você tá fazendo. O drag ficou uns 10, 15 minutos up. E nenhum dos dois times fizeram. Eu tô de TP, se eu quiser aí. Eu só preciso de uma ward que dê pra... Ah, essa ward eu consigo dar TP. Essa astúcia consegue. O meu opacuri, você consegue. Eu só quero fazer, gente. Eu quero fazer. Você tá fazendo drag e não olha o minimapa, velho. Acorda, cabrito. Eu tô vindo, velho. Eu quero só conseguir. Você tá só preocupado com o drag. É o resto do time? Aí, o cara é bom. Foi mais que isso. O que você fez? Ah, levei a Nico. Agora vocês levam esse demônio. Vai dormir. Não, tem o que fazer. Bora pra próxima, então. Não tem zonas? Ah, sim, já vem. Mesmo que você tentasse da zonas... Ah, eu apertei não. Ah, vai. Então, volto pra próxima. Eu tenho o costume de apertar não. Não, você tá certo. Você tá certo. Ranqueada, eu nunca aceito FF. Já virei partida pior que essa. Ah, ainda não vinha, mas eu acerto FF. É. Cara, dá pra virar partida pior que essa. É partida normal, Bernardo. Nossa senhora. Dá muito tiltado. A Nico aí não tá bem, não, velho. A Nico perdeu desde seguida. Os caras tá tiltado em normal game, cara. Tô mesmo, sério, Cabretinho. Eu quero jogar de Saiyan Jungle, velho. Não, mas, ó. É que os caras tão fazendo tudo certinho. E a gente tá completamente perdido, velho. Tá mesmo? É, afinal, eu não jogo lost quase um mês inteiro. Bom, é, e pegou ainda, né? Isso que da hora. Pega através da parede, acho que é o... Não, eu sei que pega através da parede. Só que isso pegou de muito lado. Olha isso, velho. O Virgo tá imortal. É, ele vai dar triple kill ali com todo mundo embaixo da torre. Não, eu acabei de solar, vai. Não sei se isso... Não, cara, não deu win. Não, cara, não deu win. E os caras tão batendo a cabana básicas. Tô voltando. A gente tava os três embaixo da torre ali, o Virgo entrou e matou os três. Nossa senhora. Ah, Nico comemorando. É. Ah, Nico fez nada? Se não for GG, porque os caras tão brincando com a nossa cara. Olha o que o Virgo tá fazendo aí. Literalmente, eles tão brincando. Aí é que ele foi pra frente. Mandou morre. Ah, Nico tá falando a Nico, velho. Ah, Nico matava, velho. Fala com a porta-cora pra esse corno. Esse corno não morre, velho. Ele vem te curar e... E Knight. Curar não. Ele vem de... De... O que é isso daqui, velho? Nossa, tá ótimo. Pra mim, tá sendo bom. Ai, calma aí, Gervan. Ó o Khabit se matando, ó o Khabit se matando. Mano, eu tomei stun e não saí. Não, é. Apareceu um cara aqui do lado, velho. Eu sabia que era um manico com pouca vida. Eu queria pular nela, velho. Eu pulava nela e saia. Só que apareceu um cara aqui e eu não conseguia entrar depois. Eu punei com o idiota. Me prendeu e sumiu com a minha vida. Aí, tá de sacanagem com a minha cara. Tentei dar um Wzinho pra roubar e não deu certo. Amisate. O Alkaque, você que tem esse conhecimento, será que tá vampirar? Cara, é normal game e os caras já trollaram, né? Esses caras ali tirando com a nossa cara. Cara, eu tô voltando pro game, basicamente. Tipo, menos o Renek. Eu tô voltando esse jogo inteiro, velho. Eu tô voltando. Aí, eles já querem ter feito o Baron. Ou fizeram o Baron. Ah, velho. Eu tô voltando, eu tô voltando. Ah, vai. Segura eles, segura eles, segura eles. Segura eles. Ai, caceta. Não é isso que eu falo. O Pico não faz nada. Eu tô só... Nossa, mentira, meu ultimo saiu. Não faz nada, velho. O boneco é top. O cara tá full build. Não, não deu. Eu tentei. Foi mal, gente. E nada. Tipo, aos seis minutos de game, o Renek já tinha corta cura. Lá tem três caras que recuperam a vida. A gente não fechou corta cura, tipo, 25 minutos. Ô, louco. O quê? 25 minutos aqui, ó. Foi o segundo item que eu fechei. Não, você foi o único que fez, mano. A botlane ficou apanhando lá até 20 minutos. Não adiantava mais. Vamos à saideira? Pra tentar terminar com vitória. Vamos à saideira. Tentar terminar com vitória vai ser difícil. Todo mundo vai continuar ou alguém vai parar? Não, vamos continuar. Eu quero ir de Niango, cabritinho. Não, pode ir. Eu não sabia. Todo mundo vai continuar, só quero ir de Niango. Eu sabia. Eu sabia. F. F aí, pra todo mundo. Talvez a nova personagem Vai vir com a tampeira Vai vir um monstro Vai vir a monstra Mano, ela vai vir um monstro Só falo isso Vai vir o monstro Ela literalmente vai ter dano verdadeiro Vai ter a ult do Xin Zhao Ela vai ter literalmente a ult do Xin Zhao E dash Cara, o que eu fado É que como nós estamos em quatro pessoas agora Tava pra jogar um left for dead Tava pra jogar um left for dead Por mim eu socava pro left for dead Mas o left for dead vai demorar pra passar uma campanha Não, a gente que demorou demais Ficou morrendo demais Não, mas gente, eu tenho que dormir já já Mano, uma partida de low dura 30 minutos Uma partida de coisa vai durar 30 minutos Exato Então tá bem Cara, eu confio que a gente vai dizer Nós vamos Nós vamos Nós vamos Nós vamos O outro fazer o que? Eu tenho Eu tenho Eu sei Eu sei um Eu sei um Não, não, não se estressa não com isso A gente só joga só pra distrair Só Não é sato Não é Não é pra chutar Não pensa no que os outros falam não Porque Faz o seu que a gente faz o nosso Exato É Então nós vamos O boleto de for dead Então Vou abrir ele Ô caramba Eu não consigo entrar nessa cal Eu não preciso voltar Continua no celular Mas é bom Pelo PC Valeu Robôzinho Tamo junto Obrigado pela presença Valeu aí Desculpa aí pelo tilt Não fica assim não Amanhã a gente tá aí Cola aí A gente joga junto Não, melhor coisa Não vale a pena Tô no joguinho Também tô É mano Vai ter que abrir aqui Calma aí O Bruno é o Eu e o Bruno Vamos ver o que mais vai demorar aqui Deixa eu arrumar aqui a tela Infelizmente eu recebi uma proposta Que eu não vou conseguir recusar Ah se você sair Você vai ser troll Não Eu vou comer pão de queijo Cara Não 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 Para 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 Véio Para de querer comer Quem que tu Quem será Vai comer pão de queijo Aquele encontro Ah cara Então eu vou finalizar a live aqui Que eu preciso ir dormir Não Só cair que eu sei Tipo Eu conheço uma campanha Que é bem pequena Não Eu sei de quem você tá falando Eu entendo Ih cara Eu não tô conseguindo carregar a tela De captura Ah Aqui tem né Vai Não 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 Eu vou finalizar aqui Amanhã a gente entra Só com Left 4 Dead Vou jogar um Valheim Vou comer Vou jogar um Valheim Não Eu vou Eu vou dormir mesmo Gente Finalizar aqui Para quem esteve Acompanhando a gente Valeu Gente Valeu Obrigado Quinta-feira Vai ter a nossa partida Valeu Fui Tamo junto Falou Boa noite Eu vou pegar um Valheim Então Eu vou pegar um Valheim